as apresentações. Bom dia a todos. Eu quero agradecer muito a presença de Vítor Aguiar de Carvalho, Adriana Mangeli, André Martinez, Tonásio Carvalho de Oliveira Lima Jr., que é maior do que o meu nome até, né, Otelo? Estamos aqui na nossa reunião de abril do Conselho de Governança, Compliance e Diversidade da Associação Comercial do Rio, uma entidade bem centenária, sem fins lucrativos, de utilidade pública nas três esferas governamentais e órgão consultor até do governo federal para ações da economia. E hoje é o seminário Agenda Positiva de Governança. Quero agradecer muito a presença de todos que acabei de mencionar aqui, todos os craques, cada qual na sua área. E dentro dessa agenda positiva de governança, a gente vai tratar especificamente pela ordem, né, Governança Florestal, Agenda Positiva, a presidente executiva da Associação Mineira da Indústria Florestal, a MIF, doutora Adriana Malgeri. Logo em seguida, a gente já passa para o mundo financeiro, que é fundamental para a governança florestal, para qualquer governança, e vai falar do compliance bancário com o André Martinez, outro craque, que tem um livro que é o best-seller aí do compliance bancário, não sei se está na 20ª edição, já cada ano, vem demais, procurador da Fazenda Nacional e ex-superintendente de compliance do Banco Itaú SA. Também muito bem-vindo, André. E aí a gente segue saindo um pouco da seara bancária que precisa muito do sigilo, de trabalhar com informação, de trabalhar com dado íntegro, dado confidencial, dado não corrompido, que é, a gente vai falar então de LGTB e armazenamento em nuvem, que vai servir para todo tipo de governança também, com o Teonácio Carvalho de Oliveira Lima Júnior, diretor de tecnologia da Tavitec Tecnologia, uma empresa que presta serviço aqui para grandes conglomerados cariocas, nacionalmente, e tem muito dessa vivência, das dores aí nesse mercado para essas adaptações, seja para a LGTB, seja para qualquer questão de segurança da informação. E, por fim, a gente falando da importância de não se corromper os dados, a gente vai falar de uma corrupção no nível muito mais estratégico, no nível de estratégia de você traçar as melhores decisões, você proteger o Estado, mas também da qualidade para a atuação do Estado, com o Vitor Aguiar de Carvalho, que acabou de lançar um livro excelente, por sinal, Corrupção Empresarial e Administração Pública, está em Boston agora, completando seus estudos, inclusive o ministro Barroso esteve lá e prestigiou o trabalho do Vitor, procurador do Estado do Rio de Janeiro e advogado. Queria agradecer aqui esse evento a toda a equipe da Casa, na pessoa da Cecília, e também ao nosso presidente, Daniel Homem de Carvalho, pelo apoio aqui. Então, vamos passar sem mais delongas, temos muita coisa hoje para ouvir, uma ótima manhã de sexta-feira. Vamos falar, então, Adriana, de Governança Florestal, que faz um trabalho à frente da MIF, que eu já testemunhei, muito consistente, muito profissional, acredito que ela vai dividir com a gente boas informações também aqui, não só os desafios, mas as oportunidades da Governança Florestal. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos, bom dia a todas. Para mim, é uma satisfação gigantesca estar aqui hoje para poder falar um pouquinho sobre essa nova perspectiva da Governança em representação do setor produtivo. Então, obrigada pela oportunidade, pelo convite, Humberto, toda a equipe da CRJ, para a gente, assim, tentar atender a expectativa de vocês com o trabalho que nós vamos fazendo. Vou compartilhar a minha tela. Aqui. Estão vendo? Ótimo. Então, o que é a MIF? A MIF é a Associação Mineira da Indústria Florestal. Hoje eu sou a presidente executiva, vou falar um pouquinho aí do nosso arcabouço de governança também, né? Nós representamos aqui. São as maiores empresas produtoras de florestas plantadas aqui no Estado, algumas delas são maiores do Brasil também. Eu brinco bastante que aqui tem quase um terço do PIB do Estado de Minas Gerais representado. Isso é excelente porque a gente consegue convergir essas boas práticas, né? E disseminar para toda a cadeia florestal, ao mesmo tempo que a gente lida com conflitos de interesse de grande magnitude, né? É um pouquinho para falar um pouquinho da MIF. A MIF, ela é a sucessora da Abracave. Então, nós temos mais de 40 anos de história aqui em Minas Gerais. A Abracave foi a precursora aí com a Associação Brasileira de Carbom Vegetal. Minas Gerais é o maior produtor mundial de carbovo vegetal. Então, já desde essa década de 70, já tinha necessidade de se diferenciar as boas práticas das empresas que realmente se preocupavam com a produção legal do carvão, né? E não com aquela foto feia que a gente associa quando a gente... Alguém fala carvão vegetal, a gente já imagina aquela foto horrorosa dos povos com trabalho escravo, infantil e tudo mais. Essas empresas queriam se distinguir e criaram a Abracave. Logo na sequência, em 2003, ficou... O escopo ficou muito maior do que só a produção de carvão vegetal. Você tinha no Estado de Minas Gerais a produção de florestas não só para o carvão, mas também para a produção de celulose, painéis, para pisos, madeira serrada, lápis, uma infinidade de produtos e ela se tornou essa maneira de silvicultura. Então, falava da produção de florestal como tudo. E aí, em 2018, também ficou pequeno para a gente falar só de silvicultura, que nós somos uma agroindústria. A gente precisava falar da floresta e da produção também dos produtos de madeira. Então, foi quando eu cheguei com essa tarefa de transformar o que a gente tinha de representação setorial até então, que era a AMS, na AMIF, que já tinha como um escopo, já no seu nascimento, de se tornar uma entidade com uma governança ativa forte forte e que fosse quase que uma empresa mesmo, que representasse não só os interesses do setor, mas fizesse essa via de mão dupla, de trazer também do mercado as demandas, as demandas da sociedade e de governos para impulsionar a indústria florestal. Então, quem são esses produtos? O que são esses produtos da indústria florestal? Como eu falei, nós temos conhecido o carvão vegetal, uma informação importante é que em Minas Gerais só é permitida a produção de carvão vegetal com matas de florestas plantadas, não é permitida a produção de carvão com matas nativas, ótimo, papel celulose, painéis, chapos, então todos esses painéis, essas madeiras que nós temos nas nossas casas, móveis, todos esses produzidos para a indústria florestal, madeira natural e tratada, muito relacionada ao agro, para todo esse acercamento, curral e estruturas mesmo de fazendas, timos e reflorestadoras, foi um movimento muito forte de vários fundos de investimento, de investir em floresta, no plantio da floresta e aí eles oferecem madeira para qualquer um desses produtos e os novos usos advindos de P&D. Esse aqui eu destacaria que é a grande frente de desenvolvimento para o setor, porque tudo que você faz com o petróleo, você consegue fazer com a madeira, são fontes de carbono distintas, então o nosso P&D é voltado muito para a gente conseguir com esses processos fisico-químicos diferenciados, produzir materiais que vão substituir esses materiais hoje advindos de fonte não renovável, então nós podemos, a gente já tem um movimento forte de substituição ao plástico, ao plástico que não é biodegradável, substituição à ponte de energia e uma série de outros produtos, até temos estudos para substituir carenagem de avião também para produção, a gente vai ter avião de madeira, muito mais resistente, leve e limpo, e recentemente foi inaugurada, tem um ano em Minas Gerais, uma fábrica de celulose também mais solúvel, a produção de tecido, esses tecidos nossos, produção de roupas para corpo de bombeiros, aquela que tem resistência a chamas, isso tudo é com celulose, tem um brinco, né, Humberto, que antes o pessoal falava assim, vestir a roupa de madeira era caixão, agora não, agora roupa de caixão, roupa de madeira é moderno, é limpo, é sustentável, você tem linhas de grandes marcas aí já feitas 100% com fibras de madeira, adidas, Nike, etc., então isso é muito interessante. Bom, vamos lá situar Minas Gerais, a Minas Gerais é o estado com maior área de florestas plantadas do Brasil, então nós temos esse número evidenciado aqui pelo levantamento que nós fizemos por imagem de satélite e radar, nós temos mais de 2,3 milhões de hectares de florestas plantadas e juntamente com as nossas florestas nós também temos outros 1,3 milhões de hectares de áreas preservadas, então são mais de 3,6 milhões de hectares de áreas verdes sob nossa responsabilidade da indústria florestal aqui em Minas Gerais, torna Minas Gerais um dos estados realmente mais verdes do nosso país. Minas é o estado também que possui maior número de municípios são 853 municípios destes 800 possuem florestas, então a nossa responsabilidade é gigantesca e ao mesmo tempo que a gente traz um fator de inclusão social em todas as regiões do estado. E essa Amif? O que é essa Amif? É uma nova forma de obter resultados positivos para o setor produtivo. Como eu falei antes, não é só uma representação de interesses, não é só o que nós falávamos até um pouco mais cedo, não é só um lobby da indústria florestal, ela é muito mais do que isso. A gente, além de representar os interesses, defender, a gente tem sempre uma base, uma rastreadibilidade técnica e metodológica para propor modernização legislativa, para propor parcerias que tenham uma sinergia interessante para o desenvolvimento da sociedade e vocês vão ver que eu vou passar mais à frente o nosso planejamento estratégico, a gente tem um propósito muito claro de proporcionar desenvolvimento de Minas Gerais por meio da economia verde. A gente tem aí, isso faz parte do nosso DNA. Não poderia deixar de ser, nós materializamos todos os nossos resultados pelos ODSs e a gente tem muito orgulho de poder falar sobre isso porque dos 17 ODSs, 11 deles, a indústria tem materialidade e representação de resultados. Então, a agroindústria florestal, a gente consegue aí estar realmente à frente de trazer essa contribuição para o desenvolvimento sustentável mesmo das regiões onde nós atuamos e isso é materializado, isso é importante. Vamos entrar já em como que isso tudo funciona aqui dentro, como que essa governança daqueles players gigantescos que eu mostrei para vocês, como que isso tudo funciona aqui dentro, como que é o desafio de fazer um advoca-se setorial. Bom, eu tenho engrenagens que eu considero indispensáveis, sem elas a gente não conseguiria fazer realmente a representação. Primeira, eu tenho que ter uma aderência desses diversos, eu tenho que ter algo que os una de forma única, eu tenho que, que eles são muito diferentes, ao mesmo tempo, esses 23 associados, eles são concorrentes, fornecedores e parceiros, ao mesmo tempo, e eles sentam na mesma mesa para discutir convergência do desenvolvimento do setor. Então, conflito de interesse, eu brinco que nós tomamos um café da manhã, o tempo inteiro, como que isso, ele é construído de forma salutar para o desenvolvimento também do setor. Então, nós procuramos essa aderência dos diversos, então, nós temos um propósito aderente a todos eles, aqui, todos, independente do porte, independente se é a Suzano, que é a quinta maior empresa do país, ou uma Bioflor, que é uma empresa menor, bem menor, todos eles, dentro da associação, eles têm paridade de forças, eles são iguais para a MIF, e isso, a gente tem vários mecanismos de aferir e de tratar essa igualdade entre eles, porque se eu privilegio o maior, o que possui maior área plantada, o maior volume de negócios, eu perco a essência da representação do setor florestal. Aí, a gente volta a um modelo antigo de representação, que seria o clube dos bons, vamos apresentar só aqueles, o clube dos parceiros, as empresas muito parecidas e que querem realmente se despontar. A MIF, ela precisa ter uma governança forte porque ela é a guardiã da nossa estratégia, a estratégia, ela é o nosso cor, ela é atualizável, o tempo inteiro, ela é viva, você tem dentro do próprio Conselho Deliberativo um GT, formado por representantes desse conselho, que são os guardiões da estratégia, eles estão sempre revisitando se ela está atualizada, porque a gente está antigamente, a gente trabalhava com planejamento estratégico há cinco anos, para dez, agora a gente tem um turno de estratégia muito grande, o mundo muda muito rapidamente, então a gente não pode sentar na estratégia e fechar os olhos. A nossa governança, ela tem que direcionar essa convergência, então por isso que a estratégia tem que estar muito afinada, porque se eu não buscar o ponto de convergência entre os diferentes, eu não consigo estabelecer uma forma de representação saudável, então a gente tem até como um dos nossos valores aqui, eu preciso que o desenvolvimento do setor ele seja dominante aos interesses individuais, então há muitos momentos aqui, decisões são tomadas que particularmente para aquela empresa que tomou uma decisão, ela não tem benefício direto, mas para o setor aquilo é positivo, então ela toma essa decisão, então esse é um dos princípios básicos aqui. E a nossa transparência responsável, se a gente não tivesse, eu estou chovendo um pouco no molhado que são os pilares mesmo da governança corporativa, mas se nós não tivermos uma transparência responsável, ou seja, dar transparência àquilo que é devido para aquele que tem a responsabilidade de ter acesso àquele dado, vai entrar um pouco aí até um pouco no que o Theo vai falar com a gente, a gente não consegue fluir, porque a gente sempre está esbarrando num conflito de interesse, então se não tiver muito claro que há uma paridade de forças e que realmente é um setor como um todo que está sendo objeto aqui por meio dos nossos disclosures, todos os registros, a gente não tem essa parceria com os associados. Bom, como é que é a nossa estrutura? Nós temos um conselho de administração formado por representantes dessas empresas, são eleitos por assembleia, tem a presidência executiva, no caso atualmente eu, que é uma presidência autônoma, porque antes o presidente executivo, como a gente pode ver algumas entidades ainda, era um representante de uma das empresas associadas, ele tinha o cargo de presidente, mas ele não tinha a disponibilidade integral para exercer o cargo, então acabava que ele estava exercendo um trabalho dele na empresa e também ele era presidente institucional da Amif, então a Amif ficava sem aquele coração e o cérebro voltados para as ações aqui do dia a dia, então isso foi totalmente revisto e isso foi o salto de qualidade, você ter um profissional dedicado integralmente para as atividades da associação, profissionalizando a associação, lembra que eu falei para vocês que ela já tinha, ela tinha imbuída de objetivos de ser uma empresa, então ela já tinha isso no seu, já nasceu com esse olhar. As comissões técnicas são diversas comissões temáticas, então a mais recente que até o querido Humberto veio aqui ajudar na nossa inauguração, na instalação, a comitê de ISG e o comitê, a comissão jurídica de assuntos transversais, então esse, que funciona, como funciona esses comitês? Eles dão vida à Amif, eles são a casa dos especialistas das empresas onde os assuntos entram, são demandados, são tratados e quando necessário sobem para o conselho para serem deliberados, deliberados, então esse fluxo tem que estar muito polido, muito tranquilo, porque o conselho, ele traz assuntos para, ele desce assuntos para serem tratados nas comissões, porque o conselho está olhando para a estratégia, está olhando com o farol alto, então ele traz assuntos para as comissões começarem a pensar e discutir, e isso provoca uma discussão entre as empresas e um ganho indireto, um benchmark interessante entre elas também, fora das portas da associação, isso é muito importante, isso traz para os testes para o setor, e aí eu tenho um time de especialistas dedicados também aqui da Amif que coordenam essas comissões e fazem esse fluxo circular de forma mais suave aqui dentro, então assim, a gente preocupa muito com esse fluxo de entradas, saídas e tratamento das informações, como eu falei que uma das engrenagens é a paridade de forças e a convergência, todos os assuntos que entram na Amif eles precisam ter saída com tratamento adequado, independente de quem trouxe, e eu posso ter demandas externas, por exemplo, o Estado ele pode me demandar algo do setor, ele entra também, ele tem o registro, ele tem um tratamento e saída, então isso é muito importante, não fica aquela coisa assim, ah, eu pedi favor, nada disso, é um tratamento profissional em cima dessas demandas, que são muitas, viu? Bom, eu tenho algum só para ter uma, eu quis trazer isso para vocês, para falar assim, não, o que que beira essas discussões aí dentro, né, de conselho e das comissões, o que que eles discutem dentro de uma comissão? As pessoas não têm muito essa noção, né, então eu fiz um retratinho aqui bem básico aqui para vocês do tipo de assunto que está sendo discutido numa associação como essa, e aí a partir desses assuntos vocês imaginam como que isso reflete na operação mesmo, como que isso reflete na prática do dia a dia das empresas e no exemplo dessas empresas também para a sua cadeia de valores, então a responsabilidade mesmo de sermos satélites e emitirmos a mensagem correta, porque aqueles que não estão aqui representados também são parte do setor florestal e também fazem parte do nosso objetivo, eles também precisam captar essas mensagens, não diretamente pela MIF, mas eles recebem pelos nossos parceiros e as entidades que nós fazemos essa sinergia de projetos, então, naturalmente temos 2,3 milhões de hectares plantados, conflitos agrários estão sempre na nossa pauta, e aí são assuntos que trazem demandas demandas e também são assuntos que a gente propõe melhorias para os estados também, como que eles trabalham esse, a gente pode melhorar, hoje a gente está discutindo muito a prevenção de invasões de terra, o que deve ser feito na prevenção, e um gabinete de crise alinhado com o estado para troca de informação de inteligência, do que está realmente acontecendo, porque um conflito agrário traz um prejuízo gigantesco não só para aquela empresa que recebeu o conflito, isso tem uma repercussão mundial. O uso de recursos naturais, então, nós lidamos literalmente com solo, água, ar, então, nós precisamos trabalhar e discutir muito o uso racional e sustentável dos recursos naturais, isso é motivador para mudanças gigantescas, por exemplo, tem grande parte das nossas empresas que estão em áreas que têm restrição hídrica, só plantam agora nos períodos chuvosos, eles não disputam, não concorrem com água mais, isso é um trabalho de discussão muito grande, como que tecnicamente se arranja uma operação para que torne isso possível, isso é muito interessante. Engajamento com comunidades, áreas rurais, com muitas comunidades próximas, como que nós podemos estimular o desenvolvimento deste território onde nós estamos, isso é muito importante, porque nós somos ao mesmo tempo vizinhos, empregadores, referências, às vezes o ponto de conflito deles, nem todo mundo aceita a sua empresa perto dele, então, o porquê é saber ler a dor do outro, o porquê ter empatia, porquê que você não é aceita, ou porquê você é bem-vindo, isso faz parte e isso enriquece a prática do setor florestal no Brasil, inclusive nós somos referência para outros setores que trabalham muito com comunidades pelo tratamento histórico de engajamento, modelos de relacionamentos envolvidos desde a década de 2000, então são várias questões, como a vidraça é grande, então o setor foi se desenvolvendo mesmo para otimizar esses relacionamentos. Mudanças climáticas, necessariamente, estamos falando em Minas, 3,6 milhões de hectares de florestas, então vocês imaginam o potencial de absorção, captura de carbono que nós temos e também da geração de milhões de benefícios financeiros verdes, que não só de crédito de carbono, eu não gosto de restringir, todo mundo pensa só em crédito, crédito é uma das possibilidades, nós temos outros green bonds, então a gente tem que ter uma atenção em como que a gente pode ajudar a desenvolver este mercado e estimular que este mercado chegue na mão de pequenos e médios produtores também, não seja algo restrito a grandes operações, isso é importante, gestão de fornecedores, desenvolvimento deles, segurança jurídica, falamos demais do desmatamento legal, desmatamento, ele nos afeta no cerne da nossa, literalmente, no cerne da indústria, primeiro, porque nós precisamos dessa simbiose entre espécies para a produção de madeira ser mais efetiva, os nossos plantios são feitos em mosaicos com áreas plantadas e áreas conservadas, isso enriquece a nossa produção florestal, então nós somos, como eu falei para vocês, um dos maiores conservadores de Minas Gerais de áreas, nós conservamos mais que o próprio estado de Minas Gerais, então isso, o desmatamento dói na nossa carne, e segundo, porque muitos desmatam para produzir carvão ilegal, por exemplo, e isso concorda com o produto legal, que não é fácil você ter na mão de pequenos e mestres produtores todo um complais com o normativo na produção de carvão vegetal, até pelo histórico que possui, então isso tem que ser um ponto de atenção. Crimes na zona rural são N tipos, que a gente, às vezes, quando está no urbano, a gente nem pensa sobre o que está acontecendo nas zonas rurais, o tipo de crime que estão sujeitos a essas áreas e essas populações, o complais cada vez mais forte, e agora vocês imaginam, eu tenho estruturas de complais completamente diferentes, estruturas organizacionais completamente diferentes, lidando ao mesmo tempo dentro da nossa associação, então nós tivemos a necessidade de criar um modelo de complais muito robusto, para que todos esses, os que estão num modelo X ou Y, se sentissem confortáveis de estar aqui, dentro da ANIF. O desenvolvimento verde, modernização de normas, desburocratização, comunicação, reputação, então são anos e anos para se conquistar a reputação, e segundos para perdê-la, então assim, a reputação, nós somos hoje, dentro da ANIF, 23 empresas, imagina se neste momento uma delas está acontecendo algo fora do previsto ou está ilegal em alguma prática e isso vem à tona, isso leva à reputação das outras 22 e da identidade, então o sistema nosso, o normativo e o complais, tem que ser rígido e rigoroso sim, esse é um dos nossos maiores valores, a nossa reputação é que trouxe a ANIF e o setor florestal em situações, em posições que ela ainda não tinha percebido. Tenho pontos de atenção na governança como todos os sistemas, agora é interessante porque trabalhei já com governança em empresa mesmo e agora no setor de representação como o setor da instituição, como que muda o ponto de atenção para coisas que quando a gente está na empresa a gente não imagina. Como eu falei, conflitos de interesse, eles são pontos de atenção que eles estão nos norteando o tempo inteiro em todas as nossas ações. Eu não posso tomar ações aqui que por mais benéficas ao setor que elas que elas podem ser, elas prejudiquem algum outro setor ou alguma associada aqui dentro. então assim, esse olhar por além do setor também, eu não posso prejudicar, a gente não gosta na MIF de estimular a concorrência entre setores produtivos. Eu não vou defender o meu denegrindo um outro. Eu não vou falar assim, olha, que bom que a floresta aqui é super bem-vinda, melhor, por exemplo, estar aqui floresta do que soja. Eu não posso fazer isso. Isso não é ético. Isso não é correto. Então, a gente tem conflito de interesse interno e externo que nós lidamos o tempo inteiro. Então, assim, conflito, nós também tomamos no café da manhã o tempo inteiro. São distintas estruturas organizacionais. Então, você tem estruturas de multinacionais com estruturas de empresas mineiras ao mesmo tempo. E essas estruturas são muito distintas. Os níveis de decisão, os tempos de decisão e de colaboração em projetos são totalmente distintos. Como que nós fazemos isso se tornar mais homogêneo possível? Como tratar diferente esses diversos de forma que não prejudiquem os trabalhos e o desenvolvimento do setor? Gente, isso, assim, é muito difícil. Como é que consegue? É muito difícil. É muito relacionamento, é muito diálogo, e as normas e regimentos. Se a gente não tiver, a gente deixa, literalmente, se deixar muito solto na base da confiança e das aprovações só, a MIF não conseguiria desenvolver nenhum projeto setorial. Então, já tinha falado, diferentes sistemas de compliance. Então, eu tenho sistemas de compliance aqui de algumas empresas que os representantes não podem receber nem uma caneta, caneta, não é nem cem reais, nem uma caneta, eles não podem receber nada de brinde da instituição, por exemplo, ou de algo que a gente receba, não pode, outros já podem. Então, como que a gente lida para trazer sempre paridade para eles, tratamento, sem que isso ofenda os sistemas de compliance deles todos. A estratégia sempre tem que ser nosso, eu brinco, para-brisa, a gente não trabalha olhando para o retrovisor, não tem como, a indústria florestal não pode, é uma coisa muito assim, poxa, lá a gente teve crise, o setor é resiliente, ah, legal, beleza, então bora para o próximo assunto, não dá para ficar chorando muito o passado, o passado é uma referência, mas ele não pode ser pauta. A reputação e imagem, falei com vocês, isso aqui é o ponto de atenção contínua, equilíbrio de forças, naturalmente, essa manutenção contínua dos fluxos de entrada, saída e tratamento, isso é comum, tanto em empresas quanto nessas instituições, mas isso tem que se dar uma importância extrema, porque os ruídos moram nos detalhes, estão aqui que os ruídos e nascem outros conflitos que são desnecessários. conflitos desnecessários, aqueles assim, mas nessa ata aqui, está falando, tem um verbo aqui que não condiz com o que foi tratado, aí o outro, não, foi sim, então até neste nível de detalhe é necessário. Os documentos gerados pela instituição são utilizados nas empresas, são utilizados pelos governos, nós temos dados públicos que são utilizados em teses acadêmicas, são utilizados para dados, o governo de Minas, quando ele fala do setor florestal, quando ele orgulhosamente se mostra como o estado mais verde do país, ele mostra os dados gerados por nós, porque ele ainda não tem esse nível de desenvolvimento e tecnologia, então olha o tamanho da responsabilidade. Bom, isso tudo gerou um mapa estratégico, esse já, desde 2018, quando a Amif foi criada, é o segundo mapa estratégico que nós temos, e o mapa estratégico, ele traz a dimensão financeira, cliente, mercado, processo interno, aprendizado e crescimento. Eu queria chamar a atenção para vocês ao propósito que foi estabelecido, aqui são os pontos de convergência daqueles todos grandes e médios e pequenos, todo tamanho de empresa, mas todos têm o mesmo propósito, impulsionar a economia verde no desenvolvimento de Minas Gerais. Minas Gerais é conhecida por ser realmente o estado que tem a mineração forte, a gente não tem absolutamente nada contra a mineração, a mineração é extremamente necessária, acho que nenhuma atividade pode ser demonizada, é o como se faz, algumas empresas, é o como que se faz que a gente tem que ter atenção, não o que, eu não gosto desse desvirtuamento de demonizar uma atividade econômica, inclusive, se a gente não tivesse mineração, nem alimento, nem água tratada, nós teríamos na nossa casa, então, só que nós queremos trazer mais uma possibilidade para o governo de Minas Gerais, que ele aproveite dessa possibilidade de ele realmente ser um estado verde para ele impulsionar o seu desenvolvimento por meio dessa economia verde, que ele tem a raiz da indústria florestal está aqui em Minas Gerais. A visão nossa de 2030 é tornar o setor admirado pela sociedade mineira, não é um setor aceito, eu não quero ser aceita, eu quero ser admirada, e para ser admirada, nós temos consciência de que nós temos que fazer o plus, é a virada de chave, não é aquele velho discurso que a gente vê em alguns locais, em algumas instituições, mas nós geramos emprego, geramos renda, geramos divisa, isso faz parte do nosso contrato social, isso faz parte da entrega do setor produtivo, para você ser admirado, ter um curso, aí começa a entrar bem forte a materialização do ESG e aqueles 11 ODS que eu falei com vocês, então assim, nós temos que ter um olhar, nós temos 10 objetivos estratégicos, que são os nossos alinhadores o tempo inteiro das nossas ações, cada um desses objetivos estratégicos possui métricas, indicadores, metas que são revistas anualmente, então eu tenho métricas, eu tenho indicador aqui que eu já tenho meta até 2030, já está estabelecida, então por exemplo, quando eu falo, eu quero melhorar a qualificação dos envolvidos diretamente nos processos resultados da Amir, aumentar a participação dos associados na atividade da Amir, esse olhar do aprendizado e crescimento está muito relacionado a governança, porque se eu aumento o engajamento e a participação dessas empresas todas aqui dentro, eu impulsiono o setor. Quais são os valores inegociáveis que nós temos? Eu tenho relacionamentos assertivos, essa fundamentação e embasamento nos posicionamentos, a gente não fala para os cotovelos, a gente tem, tudo que a gente fala já foi testado, já foi medido, já foi base de alguma tese, então a gente não tem responsabilidade com esse embasamento gigantesco, o relacionamento assertivo, é a construção, não é relacionamento por si, a convergência, como eu falei antes, olha aqui, valores inegociáveis, convergência de interesses coletivos para o desenvolvimento do setor, a empatia, respeito e cuidado e transparência com responsabilidade. Vou passando esse aqui, esse aqui eu já falei. Eu queria trazer uma informação aqui que é muito interessante, é um exemplo de como que a convergência dos interesses aqui dentro da MIF trouxe uma mudança na perspectiva do setor. O setor sempre foi muito atacado em Minas Gerais como responsável pelo desmatamento da Mata Atlântica no Estado. Isso sempre saía nesses levantamentos de várias entidades, como a monocultura do eucalipto, a civicultura é responsável pela degradação da Mata Atlântica. Então nós unimos e falamos assim, vamos pesquisar e entender qual realmente é a nossa contribuição e se ela for desse tamanho todo, qual será o nosso plano de ação para reverter esse processo? Fizemos um estudo detalhado e chegamos a esse dado que isso mudou muito o posicionamento e trouxe para a gente muitas entidades que antes elas eram antagônicas ao nosso negócio. Nós ocupamos na Mata Atlântica 3,33% dela. Então esse verde mais escuro são as manchas de áreas florestais dentro desse verde aqui que é a Mata Atlântica em Minas Gerais. Então, quando nós vimos isso e aqui no Cerrado também é o 4,8% de ocupação no Cerrado. Então, será mesmo que nós somos os responsáveis pelo desmatamento desse bioma? Será que a ocupação de 3,3% é a grande responsável pela redução do bioma Mata Atlântica? Então, é isso que nós entendemos. Não, nós podemos sim e temos a nossa culpa, com certeza, porque dentro de toda atividade você tem quem? O produtor, que é o florestal, que eu falo, e o criminoso. agora, nós apresentamos aqui uma chancela de nos apresentar para a sociedade como parte da solução, como um integrante da discussão, como nós podemos mudar essas realidades. Isso já é um exemplo. Então, o que eu gosto muito de falar agora é que quais são as nossas perspectivas e o que a gente está trazendo para o setor florestal por meio de todos esses arcabouços que organiza a MIF o que a gente está prevendo e o que a gente quer trazer para a indústria agroflorestal de Minas e necessariamente para o Brasil ao sermos o maior estado florestal. Então, Minas, ela realmente está se posicionando aí, a referência nacional e mundial em desenvolvimento econômico via economia verde e circular. Então, a nossa indústria, a agroindústria florestal, ela é circular aproveitamento de todos os seus produtos e subprodutos ao longo do processo, esse ciclo é fechado, isso para a gente é muito importante e faz a diferença. Finalmente, agora, com a sociedade mais apta a discutir desenvolvimento verde, a gente traz esse para-casa que nós tínhamos lá no passado e que nós conseguimos avançar. Essas áreas de conservação que nós trazemos para Minas Gerais e que a gente quer ampliar, porque a gente quer ampliar a base florestal, elas vão realmente ser um novo modelo de negócio para o Estado de Minas Gerais. Ele vai ter acesso a recursos e a parcerias e a investimentos e até financiamentos que ele ainda nunca teve, justamente pelos benefícios climáticos e ambientais que ele vai trazer, que ele já está trazendo, diferenciado. Queremos trazer, justamente, em consequência disso, trazer para Minas Gerais essa estratégia diferenciada no mercado de carbono e greenbound. Discutimos já recentemente com o Estado por que não pensar em mercado regional de carbono para Minas Gerais, por exemplo. Minas Gerais é um parque siderúrgico importante no contexto nacional, maior até então, e aí nós sabemos que dentro das emissões da indústria, a siderurgia é uma das maiores emissões de gás de petistúrfas, nós temos ao mesmo tempo grandes emissores, ao mesmo tempo uma base florestal rica, por que a gente não pode unir e gerar um mercado regional? Então, isso faz parte, está lá no objetivo estratégico da NIF, estimular esse desenvolvimento, essa força. Eu não estou pensando só no meu setor, estou pensando no meu Estado, na sociedade. A gente nos tornaria atrativos ao mexer alguns regramentos aqui que nós estamos ajudando o setor, atrativos para investimentos consistentes já para amanhã na ordem de mais de 20 bilhões de reais. E isso em regiões que fazem parte hoje de um dos 13 bolsões de miséria do mundo, que é o Jequitinhonha, o Vale do Mucri, então isso para a gente é muito, o Vale do Jequitinhonha, Norte de Minas, das Vale do Mucri, isso para a gente é muito importante. É uma relação de ganha-ganha, ganha o setor, ganha a sociedade. Ampliação e consolidação dos projetos já existentes, na ordem de mais de 15 bilhões, e alavancamento do desenvolvimento socioeconômico em todo o território de Minas Gerais, porque a gente não tem o critério locacional. Então, eu quis materializar para vocês como que essa estrutura de governança, essa orquestra, orquestra aí, tanto de, de cordas, de sopros, de percussão, como que essa orquestra toda está produzindo um som positivo para o desenvolvimento do Estado e do Brasil. Então, fico por aqui, falo muito, queria agradecer, estou à disposição para qualquer dúvida eventual, e para a gente, assim, quero aprender mais com vocês também, e a MIFS está à disposição, aqui está o meu e-mail, quem quiser, entrar em contato e a gente discutiu mais, para a gente é um prazer. Obrigada, Adriana, muito obrigado, foi ótimo, sempre aprendo muito, você acredito que todo mundo aqui também não tirou os olhos da apresentação, fica sempre o convite, é claro, a agenda da presidente concorridíssima, mas você falou das comissões, todos da MIFS são sempre bem-vindos aqui ao conselho, a gente pode pensar, inclusive, em aprender com vocês também, acho que tem muita coisa interessante nessa estratégia, e mais cedo a gente falou de pensar grande, antes de abrir a nossa reunião, e tem tudo a ver com a agenda positiva, tem tudo a ver com a estratégia, fica claro, pelo menos ficou claro para mim, que a estratégia de vocês é uma estratégia generosa, inclusiva, transparente, preventiva, é claro que ela vai ter seus desafios, vai ter as suas, pode ter algumas idas e vindas, alguns percalços, mas é uma agenda de pensar grande, é uma agenda de desenvolvimento sustentável, e como a Mazzucato falava, também uma outra pessoa que citei aqui na frente, o desenvolvimento é uma obra coletiva, a Embrapa, as faculdades, o governo do Estado, a MIF, as empresas específicas, o Banco Central, a Procuradoria de Minas, as empresas de telecomunicação e de informática, ou seja, ninguém tem todas as informações, as informações não chegam da mesma forma, com a mesma qualidade, você falou, então, ao você qualificar o nível de informação do setor, já é um grande avanço, ia ter uma estratégia realmente que pode gerar impacto, a gente fala muito de responsabilidade social, ambiental e climática, como você falou, é fazer esse plus, só para citar um exemplo positivo, também ontem eu participei via Zoom de um evento do Lab sobre Green Bounds, e eles falando da interoperabilidade da Comissão Europeia, eu era o único homem na sala do Zoom, com umas 20 mulheres, a maioria brasileiras, falando um inglês muito bom, inclusive, e é um sinal dos tempos, quer dizer, isso é muito bom, são pequenas notícias, pequenas coisas, novas formas da gente, a aderência dos diversos também foi alguma coisa que me chamou muito a atenção, a gente ter uma maturidade para entender que vai ter coisa diferente, vai ter coisa que a gente não vai gostar de ouvir, mas a gente vai seguir, vai seguir em frente. Eu queria agradecer muito, se você puder ficar com a gente, vai ser ótimo, essa casa está sempre aberta, para vocês, e eu vou aproveitar o gancho do Green Bound, do mercado de carbono, dessa necessidade que qualquer setor, principalmente um setor de longo prazo, como a indústria florestal, precisa ter de recursos financeiros, investimentos, e passar para o compliance bancário, que eu sei que é, tem muita novidade nesse setor, e o André é um grande craque aí, André Martinez, bem-vindo André, agradecendo a Adriana Malgeri, já passando a palavra para o André Martinez, sem maiores delongas, bom dia André. Bom dia a todos, obrigado, Humberto, parabéns, Adriana, pela exposição, quero agradecer à Associação Comercial do Rio de Janeiro, e parabenizar por ter um conselho de governança, compliance e diversidade, uma coisa que a gente não vê em todas as unidades da federação e nos municípios, consequentemente, e agradecendo à pessoa do Humberto e da Cecília pelo convite. Eu vou dividir aqui a tela com vocês, vamos ver se dá certo. Não sei se vocês estão... Está aparecendo para vocês a primeira tela? Perfeito, apareceu no tipo apresentação. Tá, então, é isso que eu pretendia. Primeiro, eu tenho que fazer um aviso aqui, que eu vou falar que são todas opiniões pessoais, em virtude de eu ser procurador da Fazenda Nacional, então, todas as minhas ideias aqui não têm nada a ver com a PGFN, nem tampouco com a AGU, a quem eu também estou vinculado. As imagens, informações que eu vou usar aqui, vocês vão ver que são temas sensíveis, mas são todos disponíveis na internet, eu coloco aqui as fontes, e vou fazer, ainda mais aqui hoje, nesse nosso encontro, tentar fazer a abordagem mais prática possível, a agenda é positiva, eu vou mostrar primeiro quais são as atribuições do compliance officer, depois eu vou entrar um pouco em prevenção para lavar dinheiro com o lançamento terrorismo, e eu acho que se a gente não avançar nisso, a Adriana deve concordar comigo que se a cadeia dela estiver errada, vai acabar lavando dinheiro, se a mineração estiver errada, vai acabar lavando dinheiro, então, os bancos, feliz ou infelizmente, estão o funil, aquela, é o diâmetro menorzinho do funil desse dinheiro que vem às vezes, e não tão poucas vezes, por linhas torta. Esse tema é extremamente dinâmico, o Humberto brincou que o livro está na vigésima edição, está na quarta, mas daria para estar na vigésima, porque a gente viu num país que uma PEC, uma emenda constitucional às vezes é aprovada em 24 a 48 horas, quando se quer, imagina então um normativo infralegal no ato do Banco Central ou do Conselho Monetário Nacional, é uma loucura acompanhar o dinamismo disso, mas eu, lógico, me propuso a isso e gosto desse turbilhão, mas é um tema que é muito dinâmico, então o que você lê hoje, amanhã talvez já tenha sido mudado da água para o vinho. Vou falar dentro dessa agenda positiva, quais são as instituições do compliance ao ser bancário, porque tem algumas que são famosas e outras encantam, vou tentar focar nas que não são tantas, até para dar a dimensão da importância do compliance dentro de uma instituição bancária, instituição financeira e também, como a Adriana falou, que na indústria florestal eles também têm compliance, quando eu fiz o mestrado tinha uma matéria só de compliance ambiental, é um universo gigante, tem no esporte, enfim, mas o nosso mundo aqui hoje vai ficar nos bancos. Só para quem não tem tanta familiaridade com o tema, vou usar uns termos em inglês aqui, não acham que é pedantismo, mas é, como nos livros e na doutrina a gente acostuma a falar em inglês, vai sair às vezes algumas palavras em inglês aqui, perdão. O conselho de administração, lógico, tem ligação direta com o diretor-presidente e o chief compliance software, o chefe de diretor de compliance, tem que ter uma ligação direta com o conselho de administração, como vocês estão vendo aí, e com o diretor-presidente. E quem são essas outras diretorias A, B e C que eu coloquei aqui, são as diretorias comercial, marketing, mas em todas as flutas, lógico, mas é que mais demanda uma certa atenção e desde 2017 foi até tardia essa divisão que o Conselho Monetário Nacional obrigou os bancos a fazerem, é que antigamente tinha uma ligaçãozinha aqui entre o chief compliance, o chefe de compliance, o diretor de compliance e o diretor comercial. Então, isso gerava uma série de conflitos de interesse. Eu fui o primeiro de 30 dias de compliance do Itaú lá em 2000, que foi quando se iniciou, quando os bancos tinham que implantar 1º de janeiro de 2000, todos os bancos tinham que ter uma área de compliance. E naquela época, a gente ainda tinha, eu era de 30 dias de compliance, eu respondia direto para o diretor de compliance e ele, por sua vez, conselho e presidente. Mas o fato é que o diretor comercial, esse diretor A, muitas vezes ia bater na sua porta, achando que você queria atrapalhar o negócio dele, você vê que ainda já passaram-se 23 anos, até hoje, muita gente não entende a função do compliance, então vocês imaginem há 23 anos para trás o quanto de pressão a gente acabava sofrendo, porque tinha um determinado contrato que o cidadão queria fechar, a gente se apunhia. Quando eu falava a gente, não era eu como o Itaú, eu e os colegas dos outros bancos também, a gente passava pelas mesmas dificuldades. Então, quando cortou esse cordão com a diretoria, e naquela época, a lógica, a gente não cedia a pressão do diretor comercial. Eles têm as metas deles, isso é uma coisa que daí é para a gente falar durante duas horas daqui, o problema das metas e conciliar a meta com o compliance, mas para vocês terem essa visão no organograma de um banco onde ele está colocado. Aqui eu sempre gosto de falar que o pai da criança é o conselho de administração, então tudo que acontecer isso, tanto pelas normas da Basileia, eu coloquei aqui, resolução 495 do Conselho Monetário Nacional, a resolução 2554, que é a que criou o compliance entre nós e também a lei das SA, fazendo uma interpretação sistemática e não precisa ser nenhuma ginástica isso, a gente chega à conclusão de que a responsabilidade pelo compliance numa SA e toda a instituição financeira, como vocês sabem, é uma sociedade anônima, é do Conselho de Administração. Então vamos lá, quais são os principais requisitos? E isso é uma propaganda positiva que eu tenho que fazer da função de compliance que é para ir além do que as pessoas geralmente veem na televisão, nos jornais, que é combate a lavar de dinheiro, não se isso não seja importante, é talvez o que mais se expõe à área de compliance, mas não é produção tão importante quanto. Por quê? Porque o compliance cuida da reputação, da imagem e da marca, cada palavra dessa tem um significado, mas um exemplo que eu cito até para sair um pouco do mundo bancário é aquele fato, aquele homicídio, o linchamento e o homicídio lamentável que esteve no estacionamento do Carrefour, não sei se devem estar lembrados, há dois ou três anos, a imagem, eu cito aqui e sempre que eu falo do Carrefour, eu falo, não estou citando o nome da empresa herederizada, eu estou citando o nome do Carrefour, ele tinha contrapado essa empresa, então a imagem, a marca e a reputação, não é que eu tenho nada contra o Carrefour, não é que isso foi um fato público e notório, mas a gente lembra do caso do Carrefour, ou seja, o Carrefour bem ou mal ficou ligado àquele espontamento daquela pessoa negra e os desdobramentos são aí a cargo da política do Poder Judiciário do Ministério Público, mas fica marcada a marca, fica marcada a marca, fica marcada a empresa com um fato negativo, com um fato positivo, é lógico que eles gostam, as empresas gostam, e aqui eu fico à vontade para falar, principalmente aqui nessa casa, porque hoje eu estou no serviço público, na Procuradoria da Fazenda Nacional, então eu não vejo conflito de interesse nenhum de eu falar nome de empresa, muitas vezes eu vou citar o Itaú com muito carinho, porque eu fui muito feliz o tempo todo que eu tive naquela empresa. A gente, o Compliance Software tem a missão de fazer respeitar lei e atos, leis, atos infralegais de Código de Ética de Condutos, toda empresa tem, eu tive a honra de participar da elaboração do Código de Ética de Condutos do Itaú, que é lá de 2000, o Bradesco teve acho que em 2001 ou 2002, lógico que eles já foram sendo revistos, mas foi um trabalho de início dessa cultura, porque a resolução de 854 já trazia, fala sobre controles internos, já trazia sobre a ação, o Comitê da Bajeléia, para o presidente da bancária, já falava disso lá atrás, então a gente está falando de um assunto, de um tema que tem 23 anos no Brasil, não é novidade, o Compliance não foi trazido para o nosso ordenamento jurídico com a lei de combate à corrupção, a LAC, muita gente achar a partir dos 2014, o Compliance, não, pegar a nossa gênese mesmo é a lei de combate à lavagem de dinheiro e a resolução 254 do Instituto Monetário Internacional. Relacionamento com as outras áreas, eu já falei, a área comercial era meio tormentosa, muitas vezes vocês viam as pessoas ficarem de cara feia, mas não pode ter medo de cara feia nessa função que todos nós estamos aqui. E com o jurídico também, no começo, eu saí do jurídico do Itaú e fui alocado como presidente completo, então eu tinha facilidade ainda de entender lá e cá, mas o jurídico no começo tinha uma certa relutância em aceitar que tinha uma outra área que talvez não é a opinião última, porque isso cabe realmente ao jurídico, mas ia dar opinião inclusive jurídica, lógico que não vinculante, não o diretor jurídico ia dar a última palavra, mas em relação à interpretação legislativa sob a ótica dele, mas o conselheiro de administração no fim do dia é ele que ia decidir. E o compliance não é consultivo jurídico, não tem essa pretensão, não foi feito, não foi idealizado para dar pitaco na interpretação jurídica, a consulta deve ser feita inclusive pela área de compliance quando tiver dificuldade para o jurídico e o jurídico, só que o jurídico tem que saber e o conselho de administração também, e isso eu cansei de fazer não, mas era uma das minhas tarefas, o jurídico seja consciencioso, fosse o consultivo trabalhista de direito bancário, vinha com uma determinada proposição e eu como compliance da área de varejo, cuidava da linha de frente de todos os agentes, eu dava minha opinião ao contrário, depois o que eles decidiam já não era, daí subia para o diretor de compliance, que era meu chefe direto, depois o que eles decidiam, daí eu via até que ponto eles levavam a sério, o bendito Tony the Top, o Walter Sox, até onde realmente a instituição levaria a sério ou não aquilo que a área de compliance estava falando e escrevendo, e felizmente eu sempre tive todo o respaldo daquela instituição. Tem que receber toda a sorte de denúncia, a gente acompanhou recentemente denúncia de assédio sexual, tem muito assédio moral, tem racismo, isso tudo é problema do compliance sim, não dá para ficar só na famosa e tormentosa PLDFT. Aqui eu coloco que ele tem que reportar tudo de maneira documentada, não adianta ficar mandando só o WhatsApp, bem que hoje o WhatsApp é lógico meio de prova, todos os meios de prova são admitidos no direito digitais, principalmente a tendência é essa, todos os processos judiciais hoje a gente sabe que são feitos por meio digital, a resolução digital, mas o bom e velho e-mail ou memorando, formalizar, o que eu dou a dica sempre que eu falo é que formalize aquilo que você for externar, principalmente se você estiver discordando, como se fosse uma assembleia de acionistas mesmo, aquele voto dissidente, a pessoa faz questão lá de deixar registrado, está no futuro quando as autoridades virem, seja o Conselho Monetário Nacional, no nosso caso aqui mais especificamente o Banco Central do Brasil, ou o Ministério Público, ou Polícia e o próprio Judiciário, quando perguntarem, eu não vou entrar aqui na seara penal, porque não é minha área, mas leio sobre, mas não tenho qualificação para falar, sobre a responsabilidade penal do compliance officer, se ele é garante, se ele não é garante, eu acho que ele não é garante, porque ainda depende de outra instância para decidir ou não, mas, de qualquer forma, se você tiver tudo documentado, isso vale para todos os setores, mas no setor financeiro, isso me chamava muito a atenção. Dar treinamento, parece que é uma frase simples aí, esse item, mas é uma das coisas mais falhas que eu vejo, não tem treinamento, o turnover é muito grande, os funcionários, não tem, principalmente na, eu estou pensando aqui, e falando com vocês, principalmente pensando no banco tradicional, físico, e também no digital, mas no digital eu vou falar um pouquinho mais para frente, deixa eu pôr só o relógio aqui para não me perder com o horário. Os bancões, que as pessoas falam, os bancões tradicionais, é muita gente mudando de agência, muita gente mudando de, sendo demitida, sendo admitida, mudando de função, então, tem que ter treinamento no mínimo anual, isso é o que o Conselho Monetário Nacional também fala, mas o ideal seria ser até menor, mestral, e não adianta fazer aquele treinamento só antes, a pessoa vai abrir a situação de trabalho dele lá, se ele não responder três perguntinhas sobre ética e compliance, ele não consegue ir logar. Isso é louvável? Sim, mas nada como uma reunião que nem a nossa aqui, de preferência, uma reunião física, presencial, para daí as pessoas darem valor maior para aquele treinamento. Gestão de terceiros, aqui entra, por isso eu dei o exemplo do Carrefour, conheça seu cliente, conheça seu parceiro, conheça seu funcionário, conheça a pessoa da sua cadeia produtiva, o supplier, você tem que conhecer isso, lógico, André, é fácil falar porque você não está fazendo a conta do tempo que isso demanda e o custo. Faço sim, porque instalei lá atrás em Itaú, mas é o ônus para poder ter o bônus, não tem facilidade na atividade comercial e principalmente na financeira, como vocês aí todos sabem até melhor do que eu. Mas tem que saber tudo sobre o cliente, isso eu vou me descer daqui a pouquinho, o parceiro, nesse caso, o parceiro do Carrefour, eu não sei se ele sabia ou não sabia, quem eram os funcionários do parceiro, tem um programa que chama Conheça os clientes dos seus clientes, ou seja, quem são os clientes daquela empresa que diz que fatura milhões e você nunca viu ninguém entrar naquele determinado estabelecimento, eu vou depois fomenorizar isso. O item 8, eu coloquei em vermelho aí, porque é o famoso LDFT, que toma mesmo um tempo, hoje as instituições bancárias, na minha época era eu e dois engenheiros me ajudando e eu fazia as vezes de interlocutor por jurídico com o conselho de administração, eram três pessoas, eu e mais dois. Hoje eu sei que nos bancos tem mais de 250 pessoas, então é lógico que o mundo está ficando mais complicado, mas inteligência artificial, machine learning, dá para fazer, o que eu insisto sempre é que dá para fazer, o orçamento tem, é questão de vontade política real da auto-administração, porque se não tiver, esquece, o que eu estou falando é baboseira se a pessoa não acreditar nisso que a gente está falando. Tem que fazer, muitas vezes, o Chief Compliance Software e até às vezes abaixo dele, que se for não chamar de superintendente ou compliance regional, tem que responder, lógico que pode pedir auxílio e deve, quando não souber o que colocar, responder questionamento do COAF, da Receita, do Ministério Público, do CGU, Bacen, CVM, polícias, não é uma atividade fácil, é estressante, mas tem que ser feito. Aqui, André, qual que é o perfil do compliance software? Ele tem que ser formado em direito? Não, não necessariamente. Os melhores até que eu conheço, os melhores não, mas muitos excelentes compliance software que eu conheço não são formados em direito, mas eles buscam o conhecimento jurídico de alguma forma. Então, eles se especializam em curso avulso, eles fazem um curso de cursa de duração sobre direito do consumidor, que é uma coisa super importante, principalmente nessa área, fazem um curso específico, no caso da Adriana, o compliance da MIF, fazer um curso sobre direito florestal, porque se a pessoa, mesmo quem fez direito, como é o meu caso, o caso de muitos de vocês, a gente, ninguém sabe tudo, você tem que focar numa coisa específica e ter um conhecimento paralelo do universo que você está inserido. Então, do mesmo jeito que quem quer ser compliance officer num banco, tem que conhecer um pouco de direito, o contrário é verdadeiro, eu tive que aprender um monte de coisa no mercado financeiro, porque eu não tinha essa informação. Então, até antes de eu tomar foto, eu fui na São Paulo, na época, a Bolsa ainda tinha o pregão lá ao vivo, aquela loucura do pessoal com aqueles boletos na mão, eu fui lá ver, tive aula sobre alguns produtos, sobre alguns, todos os produtos, fui conversar com a área de marketing, fui conversar com a área que bolava novos produtos financeiros. então, todo mundo tem que aprender para poder ter diálogo, senão um fala numa língua, o outro fala na outra e ninguém fica com boa vontade, na verdade é isso. Guardando a reputação, é o que eu tenho falado aqui, coragem, eu gosto de explicar, porque realmente você vai ver muita cara feia, muita gente vai falar que você está atrapalhando o negócio e você vai ter que repetir mil vezes, porque na verdade você está lá para dar guarida àquele negócio, é uma espécie de cinto de segurança que você quer ter dentro do carro, mas ele pode ir na velocidade que ele quiser desde que respeite os limites de velocidade e você está lá para lembrar, para apitar. O famoso red flag, você vai alertando e a função é, não é, a palavra chata eu não gosto de falar, porque ninguém tem que ser chato, mas você tem que ser curioso, insistente, persistente e corajoso, porque se você, na primeira reunião que o cara bater com a mão na mesa forte, estressado, para te contrariar, a pessoa ficar com medo, daí, ele agiu errado, lógico, não tem discussão, mas a sua reação é que você já tem que estar preparado para esse ambiente estressante com coragem. Então, já falei aqui do conhecer o negócio, precisa ter sinergia com as outras áreas, aqui, eu gosto de citar essas atribuições que também, ainda não cheguei no PLDST, assédio moral, a gente tem no Brasil a Justiça do Trabalho que já rechata bastante o assédio moral, mas ainda não é crime, as empresas já são condenadas, mas ainda não é crime, tem esse projeto de lei desde 2001, está parado, a última vez que eu vi, não lembro em qual das casas estava ainda, mas estava em alguma comissão, o assédio sexual, felizmente já é crime, André, mas é comum, assédio moral, nossa, infelizmente sim, muito, assédio sexual também, a gente teve um exemplo de um presidente recentemente que foi afastado, e racismo, injúria racial, que agora, recentemente falei, 14, 15, 15, desse ano, de janeiro, equiparou o tratamento do racismo com injúria racial, também não é raro você ver algumas empresas reforçando esse tipo de tratamento, principalmente no canal de denúncia, que tem que ser anônimo, tem que ser não, pode ser anônimo, mas sempre que alguém fala para mim, ah, eu vou fazer uma denúncia, eu falo, faz anônimo, a gente não sabe quem que é o cara da vez naquela cadeira, no dia seguinte, você pode ser demitido, daqui seis meses, você não vai nem lembrar que as coisas estão ligadas, então, o anonimato, desde que não seja de má fé, e até a comunicação para o COAF, que eu vou falar mais para frente, muda as responsabilidades dos bancos é reportar para o COAF aquelas atividades suspeitas, incompatíveis com aquele perfil do cliente, e a lei fala, a lei de combate à lavagem, que desde que seja feito de boa fé, o banco não pode sofrer nenhuma reprimenda se depois o COAF e o Ministério Público procurarem que não era a lavagem de dinheiro, então, na dúvida, se você está de boa fé, reporte, e homofobia e transfobia, conjugados do STF de 2019, também equiparou ao racismo. Então, esses três pontos são de fundamental importância se a gente quiser viver num ambiente minimamente saudável, empresarialmente falando. Combate à cultura do medo é outra função, está muito ligada a essa anterior, eu gosto de citar um exemplo extremo, a França Telecom, que é a atual Orange, empresa de telefonia francesa, entre 2007 e 2010, ou seja, durante só três anos, ela forçou tanto a barra para ter um PDV, e as pessoas não queriam se aderir ao PDV, que houve 19 suicídios e 12 tentativas de suicídio. Imagina o grau de estresse que as pessoas estavam, e daí você vem com depressão, burnout, é outro tema que precisa ser mais bem tratado pelas empresas, ansiedade, transtornos dos mais variados, você pode imaginar. Ah, André, mas o compliance office tem formação acadêmica? Para isso, não, mas para isso ele tem que se valer, contrata psicólogo, contrata psiquiatra, monta um time disciplinar, que é para trazer, tirar esse assunto debaixo do tapete, que muito tempo ficou no tapete, às vezes a pessoa está desempenhando mal, não é porque ela está com um sorcomo, ela está com uma depressão, está com medo de pedir licença pelo INSS, que se ela voltar ela vai ser demitida, acontece isso com gravidez, imagina com depressão, que é um negócio abstrato, então, cadê o compliance nisso daqui? Casos de não compliance, agora eu vou citar, tudo que eu falei até aqui é como deve ser, agora, como tem sido na prática, e eu gosto de citar essa, eu gosto, não, tenho que citar essa circular 3978 do Banco Central, que ela não inovou muito, mas ela colocou tudo num documento só, um monte de assuntos importantes que antes estavam meio esparsos, é como se houvesse uma legislação, várias leis esparsas, e daí o órgão responsável vem e codifica. Gosto de dar exemplo, e aqui a gente está num ambiente de comércio, e eu gosto de ilustrar sempre o que tem acontecido, Ah, André, mas isso daí é exceção, eu sei que é exceção, mas exceção faz um estrago tremendo, é lógico que é uma, é a minoria dos, das pessoas, do cidadão brasileiro que se envolve em ilícitos, mas que seja um ou dois por cento numa população que a gente tem aqui, você fala, eu tive a oportunidade de dar essa palestra em Portugal ano passado, e na Suíça onde eu fiz o LLM, a gente fala da população brasileira e do tamanho do território nacional e do tamanho do estado de São Paulo e do número de clientes que cada banco tem, eles não acreditam, os grandes bancões brasileiros cada um tem mais de 50 milhões de clientes, o Nubank agora já estava com 40, já falou para 60 milhões, mas os outros têm mais de 50 milhões, se a gente pensar que a população de Portugal é 9, está quase indo para 10, a da Suíça é 9, 8 para 9 milhões, eles falam, não, eles não têm a dimensão do que é fazer um combate a lavar de dinheiro no país do tamanho do nosso, mas é aquilo que eu falei antes, custa caro, mas você tem orçamento para isso e se não fizer, depois vai que custa caro na multa que o Banco Central tem que impor, depois o recurso vai para o Conselho, o Conselhinho que a gente chama que fica no guarda-chuva do Ministério da Fazenda, é o Conselho de Recursos do Tema Financeiro Nacional e daí lá vai ser, lógico, isso pode ser judicializado a qualquer momento, mas vamos lá, no exemplo, no interior de São Paulo, Limeira, para quem não conhece o interior de São Paulo, é uma cidade que tem pouco mais de 300 mil habitantes e essa barbearia é ligada ao garimpo ilegal, Adriana, já que a gente falou de garimpo em Minas Gerais, mas aqui, no caso, era no Pará. Em 11 meses, menos de um ano, essa barbearia, quem tiver curiosidade de dar um Google vai ver a barbearia, até que ela era bonitinha, bem montada, mas teria que ter uma fila, aqui está o faturamento deles, o pessoal do Estadão colocou, 1 milhão e 150 mil por mês para uma barbearia de interior de São Paulo, não tem como, é um negócio que salta os olhos e a pessoa responsável pela lavagem do dinheiro ia várias e várias vezes no banco, no ATM, no caixa eletrônico para fazer depósito de dinheiro, como é que ninguém nunca parou para pensar no segundo dia ou no primeiro dia, não, colega, de onde está havendo tanto dinheiro? Eu vejo lá, você não corta a cabeça de ninguém, ou se corta, como é que você vai, 1 milhão e 150 mil por mês, é impossível você ter esse faturamento. Ah, André, mas o banco, o que ele tem a ver com isso? É só ler a lei de combater a lavagem de dinheiro. Só que as estruturas dos bancos são muito bem montadas, só que quando chega na área, isso não é nenhuma crítica, mas quando chega na ponta da linha, e eu estou falando em varejo, a área comercial, às vezes, pressionada, premida pela meta, que às vezes é muito mal calibrada, acaba fazendo vistas grossas para um dinheiro que está entrando e está batendo a meta dele. Isso é regra? Não, é exceção, mas olha a exceção o que acontece. Esse caso teve grande repercussão na época, foi de dezembro de 2021. Aqui, uma outra, vou dar exemplos para vocês, de empresas que colocam a laranja, isso tudo a 3978, a 3798, que é acabar, tentar acabar, pelo menos, porque a lei de lavagem já queria. A Polícia Federal em Ribeirão Preto, também cidade grande, no interior de São Paulo, com quase 700 mil habitantes, o grupo era, todos os sócios eram laranja e a empresa era uma empresa de fachada para lavar dinheiro. Só que, como que ele fazia a introdução desse dinheiro no sistema financeiro? Não era em mala de dinheiro. As pessoas tentam e a lavagem de dinheiro tem aquelas três etapas para quem gosta de teoria, mas o fato é que a colocação, ocultação e a integração no mercado, sempre, num desses pontos o banco vai acabar participando, principalmente na integração, mas a pergunta que eu me faço e quem quiser me acompanhar no LinkedIn que eu tenho, eu sempre coloco isso mesmo como pergunta, mas cadê o programa Conheça Seu Cliente? A gente, vou falar rapidinho aqui, o que que é? Conhecer mesmo o cliente, olha lá o olerite que ele apresenta, o faturamento que ele apresenta, o patrimônio que ele apresenta e como é que está tendo essa movimentação. Se for em espécie, então pior ainda, mas há movimentações em que os bancos por questões várias, mas eu gosto de bater bastante na meta porque eu já senti, não na pele porque eu era do compliance, mas o curso de administração do banco me fez ficar um mês como copiloto, entre aspas, de um gerente geral de uma agência. É uma loucura, quem já entrou em agência, André, mas você está no passado, você está falando de agência, todo mundo está aqui, banco virtual. Não é bem assim, se vocês pegarem a fila das pessoas que vão até a Caixa Econômica receber os benefícios, ninguém tem celular, o cara não, ou se tem celular, ele não tem dinheiro para pagar a internet, então a gente tem que saber que a gente está vivendo no Brasil, a gente não está na Suécia nem na Finlândia. Então, isso é raro, é minoria, mas a gente está tratando aqui, senão não teria motivo nem para existir a nobre comissão que Humberto também preside, porque existe problemas de governança, existe problemas de compliance e existe problemas de não inclusão e diversidade. Voltando, indo aqui mais um próximo, golpe do PIX. Agora, o que as pessoas fazem? Ligam para você e pedem o PIX e daí você tem que passar o PIX para algum cidadão. Quem é esse cidadão? Cadê o programa que conheça o seu cliente? Isso eu falo há anos já, tem que pegar a primeira edição, é que ainda não existia o PIX na época da primeira edição, mas o programa seu cliente às vezes é meio deixado de lado em nome de algumas metas que são mal calibradas. Não é que tem que buscar o lucro lógico, tem que ter meta lógica. No setor público a gente também tem meta para atingir a conduta do dia a dia do gestor, a loja tem que ser pautada por uma meta, mas tem que ser bem feita, senão vão começar a querer dar umas gatunagens para como driblar a meta. E no setor financeiro essa gatunagem custa caro, tudo é crime. E eu vi esses dias uma entrevista do presidente do Banco Central e eu gosto muito do trabalho dele, não vou entrar na parte de taxa de juros, porque eu não entendo disso, estou falando só da parte regulatória. Ele falou que o Banco Central vai começar a responsabilizar todos os bancos que tiverem contas de laranja porque esses laranjas estão recebendo o dinheiro. Isso eu acho ótimo, mas já dava para ter sido implementado já desde 2021. Até antes desse passo, o processo de iniciativa estacionadora, essa lei de 2017, eu coloquei aqui até o artigo para quem quiser se aprofundar, mas aí veio uma outra, então a gente tem uma lei falando sobre o processo de iniciativa estacionadora, ou seja, o Banco Central vai estacionar esse banco, essa resolução do Banco Central fala sobre o processo, procedimento, processo, e vai aplicar uma multa em função do não cumprimento das regras de que lei? Da lei de combate à lavagem de dinheiro lá de 1998. André, como é que você trabalhava em 2000 se não tinha nada disso que você está citando? Tinha a lei de combate à lavagem de dinheiro e tinha a resolução de 154, resolução de 1998. Eu ia para esse Brasilzão lá fora, imprimia, na época tinha que imprimir e distribuir para todos os gerentes e todas as agentes em conhecer. No Rio de Janeiro eu tive a satisfação de estar aí várias vezes, não só pela compra do Banerj pelo Itaú em 97, 98, mas para dar treinamento para gerentes. Então, lei e ação normativa é o que não falta, o que falta, e lógico, tem sempre coisa para aprimorar, mas o que falta, isso, a opinião do André, é mais vontade política de ver um negócio desse não acontecendo. Aqui eu já comentei com vocês que daí se tiver recurso vai para o conselhinho, carinhosamente chamado conselhinho, e eles decidem se daí, se o banco não concordar, ele ajuiza uma demanda. Aqui, uma situação que me preocupou e eu gosto de colocar, apesar da agenda ser positiva, Humberto, a positividade ficou naquela primeira parte, agora não é negatividade, mas é sim dizer, olha pessoal, está funcionando? Está, mas já está suficiente? Não, nunca nada vai estar suficiente, a gente sabe disso, a gente como ser humano está sempre melhorando e pessoa jurídica que é feita de ser humano também acontece a mesma coisa. Essa notícia do The Guardian de dezembro passado, e a notícia fala exatamente isso, os bancos estão falhando no sistema PLDFT, anticorrupção, e não é só no Brasil, por isso que eu coloco aqui também, a gente tem notícia que às vezes as proporções são menores, mas Estados Unidos, Europa, a gente tem várias notícias também de falha de PLDFT. Aqui agora eu vou pisar numa areia, não é movediça, mas é é uma areia que suja o pé de muita gente que acaba se envolvendo nisso, e às vezes os funcionários, daí a importância do programa conhece o seu funcionário. Ah, André, mas você está falando de funcionário de banco, então está ligado ao PCC, não falei isso? É a minoria da minoria da minoria, mas que tem, tem. Aqui é uma notícia de 2019 do Estadão, uma ordem judicial bloqueou 400 contas do PCC, eu já tive colega que me dá a notícia de que robôs estão abrindo contas pelos smartphones, então dispara e tenta abrir 500 contas de uma vez, daí o banco não sabe o que fazer, deveria consultar o compliance, né? Eu falaria, nega, como é que alguém vai abrir 500 contas de uma vez? Quem que é essa pessoa? É uma pessoa que está no computador sei lá onde, querendo lavar dinheiro. Está aí consulto jurídico, enfim, mas essa é uma história verídica que uma outra oportunidade tem mencionado as empresas, eu posso contar. Lucro com PIX atrai PCC para roubo de celulares, aqui em São Paulo aumentou, e acho que no Brasil inteiro, vertiginosamente o número de roubo ou furto de celular, que é para usar, para fazer chamada, para combinar crime ou para fazer PIX, e daí, cadê o laranja, o recebedor, porque o PIX tem destinatário. Como é que esse destinatário estava aí? E se está, você não conseguiu, porque tem aquele mapa de risco, a gente não dá tempo de falar tudo isso, mas se no mapa de risco você tinha alocado ele errado, beleza, então conserte e dá uma olhada nas outras pessoas que estão, estejam em situação semelhante. Portugal. Portugal, eu tenho um vínculo não só afetivo, não só afetivo, porque sou bisneto de português, mas um vínculo não chega a ser acadêmico, mas eu já fui, converso muito com o pessoal do COAF deles lá, que é o IFE, o Vitor Paiva se tornou um grande amigo meu, ele é o ex-diretor da UIFE de lá, do COAF deles, e toda vez que a gente conversa, eu tenho visto o quanto que o PCC está se filtrando em Portugal. Ah, André, mas você está se preocupando com Portugal? Não, não estou se preocupando com Portugal, estou se preocupado com o PCC aqui, de ter uma estrutura que já chegou na Europa e já está combattendo isso, indo para o continente europeu, mas aqui na América do Sul, lá ele chama a gente de Narcosul, para a gente já ter uma ideia, não é mais Narcosul, Narcosul. O PCC já está combatendo território comercial, entre aspas, com os cartéis mexicanos, que são os que mais fornecem para os Estados Unidos. Tudo isso, André, mas tem da polícia? Não, tem do Ministério Público Federal? Não, não, mas os bancos participam indiretamente de tudo isso daqui. Para isso que existe, desde 1998, uma área de prevenção da lavagem de dinheiro, financiamento de terrorismo, proliferação de armas e destruição em massa, tem em POAF, tem um marcabouço gigantesco de leis e normas para evitar esse tipo de coisa. E já estão aliciando portugueses, então o PCC já tem, pela facilidade da língua, claro, já tem integrantes em Portugal. Na Espanha, ainda pela facilidade da língua, também, são os cartéis mexicanos, mas eles, volta e meia, entram em conflito. Aqui, mais uma notícia de Portugal, de janeiro deste ano, eles estão chamando tempestade branca o tanto de cocaína que está entrando, principalmente vindo do Brasil, que está entrando lá e sempre você vai ler o PCC, todo mundo já sabe o que é o PCC, até na... Eu não fico com pudor de falar o nome dessa organização criminosa, assim como as do Rio de Janeiro e do Nordeste, porque a gente tem que dar o nome e... Porque lá eles sabem o PCC. Às vezes, falar organização criminosa parece um eufemismo de que existem várias... Existem várias, mas são... As que têm poder mesmo no Brasil hoje é principalmente o PCC, tanto que está conseguindo exportar o Comando Vermelho aí no Rio. Eu sei que tem uma outra facção também que entra em combate, mas não sou da área penal. A minha preocupação é até que ponto os bancos não estão falhando em estrangular essa veia financeira. Aqui, milicianos compravam armas com PCC e monitoravam rivais e policiais a ponta FMT do Rio de Janeiro. Ah, André, você é contra o PCC? Não, em absoluto. Eu sou contra a má classificação do cliente no mapa de risco, que eu chamo famoso Risk Based Approach. Você tem que saber tratar de um jeito aquela senhorinha que só recebe a aposentadoria ou a pensão dela de 1.200 reais daquela senhorinha que chega lá todo dia fazendo depósitos de 40, 50, 60 mil reais. Ah, André, mas tem a comunicação para o COAF automática. Tem, mas você não está dispensado também de fazer a comunicação de operação ou atividade suspeita. É como operação suspeita ou comportamento suspeito. Você tem que ter feeling e aí o celular perde um pouco para o gerente. Não estou querendo voltar no passado e ficar só com porta giratória. Eu dou bastante aula com o pessoal de banco. Eu falei, André, você já vai falar mandar todo mundo ir para a porta giratória, ficar travado lá. Não, não foi de porta giratória. Mas a porta que precisa hoje é na entrada desse bendito aparelhinho aqui. A inteligência artificial tem que ser inteligente, senão a gente fica só na artificialidade, na facilidade. Aqui eu não trouxe para vocês hoje, mas eu gosto de colocar fotos de apreensão de celular em presídio. Tudo. Infelizmente, e entra. Como é que entra? tenta esconder, mas deve algum ponto estar falho nisso. Existe a revista minuciosa, mas entra. As pessoas dão esse trote do Pix lá de dentro de presídio. Não sei se vocês viram esses dias, chegou no meu WhatsApp uma pessoa tentando dar o golpe do Pix na outra. Só que os dois interruptores eram presos, porque daí o cara falou, essa filha está aqui, está aqui. Daí o cara falou, mas você está onde? Ele falou, todo o presídio está, o bloco X. Eu estou no bloco Y. Você está me zoando que você também está aqui. Estou, mas o que você está puxando? Estou puxando homicídios, três homicídios. O meu não, o meu é... Não lembro que crime. Mas já chegou nisso, as pessoas estão ligando entre elas e elas estão lá dentro no cárcere. E para estar em cárcere no Brasil, o crime não é leve, não. E essa pessoa tem acesso a chip, celular e a conta bancária. Fundamental, só queria te avisar que a gente tem mais cinco minutinhos. já já acabou. Saber. E aqui, com essas provocações, na verdade, eu me despeço. Eu vou fazer um jabá aqui, me permite, Humberto, você me permite fazer um jabá. Eu tenho um curso no CERF, que é um curso lá, ele é principalmente voltado para concurso público, mas a ideia deles agora é fazer curso para prática, seja para advogado ou não, e meu linguajar é esse que vocês viram aqui hoje. São cinco horas a aula e eles deram esse voucher aí de 20% com esse compaixo bancário 20%. Então, se tiver interesse, fica esse jabá aqui. E eu agradeço a atenção de todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, André. Vou passar para os nossos associados aqui, pedir para Cecília e para Cláudia depois colocar isso. E certamente os bancos vão precisar do seu curso pelo que você falou. e aí tantos... Foi falado de... Oi? A minha tela, eu estou esperando só tirar ela da... Ela ainda está... Ah, stop sharing aqui. E aí foram falados aqui da lavagem de dinheiro, da questão do know your customer, know your client, de como é que você... O mundo digital entrou no compliance, entrou na... compliance ambiental. E agora a gente tem o Teonassi aí para nos falar, inclusive eu, como consumidor também, depois vou fazer fora da gravação. Quero até saber com ele qual é a consultoria, para que ele não cobre muito caro, para a gente se precaver aí como consumidor desses perigos do mundo digital aí, que eu sei que ele também fala sobre isso. Teo, bem-vindo mais uma vez aí. A palavra é sua. Gente, é um prazer estar aqui, Humberto, queria te agradecer aí pelo convite, Associação Comercial do Rio de Janeiro também. Vou falar desse assunto chato que eu acho que todo mundo aqui já conhece, a nossa irmã LGPD aí, de ouve um, ouve o outro. Vou diretamente complementar boa parte do que a Adriana e o André falaram aí. A LGPD, ela junta um pouquinho de tudo e nossa Lei Geral de Proteção de Dados, a nossa irmã, a de Eterna. E o grande objetivo dela é que a gente possa ter o cuidado que hoje em dia o mundo todo está num descontrole muito grande com o tratamento e armazenamento de dados pessoais. Os nossos dados pessoais hoje, eles são tratados como se fosse, grosseiramente, comparando com o papel que se rolava uma bisnaga de pão antigamente. eu, se eu falar que eu tenho 38 anos, ninguém acredita, o meu cabelo está guardado. Eu sou um maluco que minha primeira faculdade foi bacharel em matemática e aí minha mãe falava assim para mim, eu tenho uma solução para você não tirar plantão, não trabalhar de madrugada, não ser acionado sábado e domingo, seja dermatologista. Eu escolhi sair de matemática para a tecnologia da informação, mas eu acho que o André e o Vitor são um pouco mais malucos do que eu, mas eu sou um cara formado em matemática. Em 2018, a Tavtec, ela é uma empresa de tecnologia, quando eu ouvi falar na promulgação da LGPD, eu entendi o seguinte, a LGPD vai cuidar dos dados pessoais de todo mundo, ela é uma obrigatoriedade em todo o território nacional, todo mundo, hoje em dia, lida com dado pessoal, seja de funcionário ou de cliente, então eu resolvi me enfronhar no meio da LGPD, como todo bom cara de tecnologia, a gente tem o ego muito alto, então a gente acha que a gente aprende tudo sozinho, não precisa da ajuda de ninguém, e assim eu fiz, fui estudar a LGPD, logo depois veio a pandemia em 2020, consegui estudar e fui procurar os meus clientes, os meus famosos e amigos clientes, e aí eu me deparo com a seguinte informação, a LGPD é só mais uma lei no Brasil, a LGPD é só uma modinha, é uma lei que não vai pegar, eu sempre trabalhei assim, porque eu tenho que me adequar a cuidar melhor os dados pessoais, e fora aquelas pessoas que não entendem ainda muito bem como é que é um tratamento da Lei Geral de Proteção de Dados, nos preocupando com os nossos dados, então eu costumo contar uma história muito breve para as pessoas entenderem que é assim, hoje dado pessoal é toda e qualquer combinação que eu digo de variáveis que tornam uma pessoa física identificada ou identificável, então por exemplo, lá atrás existiam os cobradores que iam na casa das pessoas cobrar dívidas, então vamos lá, o cara tinha lá o meu nome, Teonácio, e tinha o CEP da minha rua, bom, mas ele chegava no Teonácio? Chegava por causa do vazamento de dados, como assim? Então vamos lá, o cobrador vai, tem o CEP da minha rua, vai na rua que eu moro, ele vai bater de casa em casa, então ele vai tocar a campainha, tem gente que não vai atender porque não conhece, tem gente que não está em casa, e por aí vai, agora realiza quando ele chega na portaria de um prédio, ele chega na portaria de um prédio, o porteiro ele tem por definição de que ele tem que ser uma pessoa amável que ajuda todo mundo, não importa se mora dentro ou fora do condomínio, então o cobrador chega lá e fala assim, meu amigo, bom dia, eu gostaria de falar com o Teonácio, o porteiro, todo arrumadinho, fala assim, seu TEL, bloco 2, apartamento 404, ele não está em casa não, porque ele sai de manhã às 6 horas da manhã e volta às 7 da noite, mas eu vou fazer o seguinte, e sábado também o senhor não encontra ele, só depois do meio dia, aqui na portaria a gente tem o telefone dele para manter o contato num caso de algum problema, eu vou lhe passar o telefone celular e o da casa dele, o senhor liga, mantém contato com ele e agenda, vou lhe passar também o telefone da esposa dele, que é para ficar fácil, e aí as pessoas falam assim para mim quando eu falo nas palestras, mas TEL, o cara está com a roupa do técnico da Claro, gente, nós sabemos que técnico da Claro para ter uma roupa, até bandido faz isso, crachazinho também, e alguém tem dúvida que se estiver próximo do horário de eu chegar, o porteiro vai chegar para a figura e vai falar, o senhor quer entrar e esperar aqui dentro que ele já está chegando? Então, o que o porteiro fez? O porteiro literalmente cometeu um vazamento de dados, ele passou os meus dados que se tornam fáceis, a forma pela qual me encontra sem a minha autorização, literalmente. O cara passou a saber qual é o meu apelido, qual é o meu bloco, qual é o meu apartamento, qual é o horário que eu estou em casa e o meu telefone, como me acha. Só faltou ele dizer assim, olha, ele é muito feio porque ele não tem cabelo, só faltou ele dizer isso. Então, assim, a culpa é do porteiro? Não. O porteiro, na lei, na hora que a gente começa a levar para o nosso lado tecniquês, ele não foi treinado, capacitado, nem conscientizado. Só que ele cometeu um vazamento de dados. Por quê? Porque, infelizmente, alguém vai dizer assim, ué, mas ele sempre fez isso, sempre foi assim. Então, a lei, ela avisa de que as pessoas físicas ou jurídicas que lidam e que têm posse de dados pessoais possam ter segurança na forma que coleta, na forma que trata ou na forma que armazena. E tem um detalhe muito mais importante. André, Vitor, aí todo mundo pode corroborar o que eu estou falando. Acima de qualquer lei, existe uma coisa que se chama bom senso. Exemplo, não adianta uma empresa ter a melhor política de segurança da informação se não existir um bom senso pela pessoa. exemplo, ano passado teve um problema no estado do Rio de Janeiro que aconteceu de um determinado órgão ficar muito e muito tempo fora do ar, com vários sites e várias coisas. Eu participei de parte do processo, fui convidado para entender o que aconteceu. Então, vamos lá pegar a LGPD com bom senso. Uma pessoa que trabalhava em uma empresa terceirizada, exemplo que foi citado pelo André até no Carrefour, que tinha uma empresa terceirizada, uma pessoa terceirizada, véspera da eleição, recebeu um e-mail que o remetente era Cláudio Castro, governador do estado do Rio de Janeiro. Assunto do e-mail, torne-se um cabo eleitoral virtual. Alguém já ouviu essa função? Eu nunca ouvi. e o corpo do e-mail. Clique no arquivo anexo, distribua o meu santinho para toda sua lista de relacionamento e ganhe 50 reais por dia. A pessoa clicou no arquivo várias vezes, preencheu seus dados bancários e respondeu o e-mail. Dias depois, um analista de segurança da informação estava voltando de férias, assumiu o plantão de seis horas da tarde e percebeu que tinha alguma coisa errada na rede. E aí falou assim, gente, tem alguma coisa errada na rede. E aí, como todo bom cara que volta de férias, o que os amigos falaram? Pô, tu já chega hoje querendo arranjar problema, cara? Eu estava de férias, o André riu, porque é assim que funciona. O cara chegou, ele vai falar assim, pô, tu já chega e querendo arranjar problema? Resumindo, o cara identificou 136 conexões externas em todos os servidores que existiam dentro do órgão. Então, de novo, por que eu contei essa breve história? Não adianta a gente ter lei em qualquer segmento do mercado se não existe o bom senso. O bom senso, ele reza e é prioridade em cima de qualquer coisa. Alguém já ouviu falar em cabo eleitoral virtual, gente? Pelo amor de Deus, gente, isso daí não existe. E o cara acreditou. Bom, e aí o órgão passou meses e meses, ainda está passando por alguns problemas, mas eu citei esse exemplo e eu, vamos lá, eu hoje atendo vários segmentos, eu tenho empresas de offshore, empresas de contact center, escritórios de advocacia pequeno, que se eu tenho divulgado a secretária, empresas de medicina do trabalho. Eu gosto de atender todo cliente que ninguém quer, literalmente. Então, assim, você chega no cliente para você conversar e fala assim, ah, não, não vou me preocupar com isso, não. Não, lei geral, não, não preciso. Meus dados estão aqui num disco externo que eu levo para casa. E aí, desculpa, assim, eu falo assim, com todo respeito, que você está maluco como é que você leva o dado pessoal de um cliente seu para a sua casa sem, primeiro, que o cliente saiba e, segundo, ele te deu essa autorização. Você não pode, de novo, coletar, armazenar, tratar dado pessoal sem que o seu cliente, sem que o titular desse dado tenha total ciência do que você está fazendo com ele. Isso pela lei, quando eu falo assim, gente, vocês estão infringindo a lei. Isso é crime? Tem cliente que rir, E assim, aí eu tenho que falar assim, vocês estão rindo? Eu estou falando sério. E aí vem assim, ah, mas no Brasil isso não acontece. Quando eu faço as palestras, eu gosto muito de citar os cases que fica mais fácil para todo mundo entender. Mais um aqui para vocês entenderem a não preocupação. Fui na minha oftalmologista, estou sentado na recepção. Dona Helena puxa aquele gaveteiro que tem 100 mil fichinhas. Pega uma fichinha anexa no prontuário e vai botando em cima da mesa uma do lado da outra. O oculista sai, pega e fala assim, Teonácio, fulano de tal vai entrar. Eu estou sentado, levanto uma figura do meu lado, ele está olhando assim para a ficha e fala assim, Teonácio, que nome esquisito. Será que esse cara é indiano? Meu nome virou indiano. E lá o cara mora em Jacarepaguá onde eu moro. E ele tem dois e meia de miopia na vista direita. Esse cara é meu clone. para tudo, gente. O cara está tendo acesso até aos meus dados sensíveis. E aí eu entro para conversar com a doutora e ela fala assim, Teonácio, mas eu sempre fiz isso. Eu falei assim, doutora, quantas fichinhas da senhora tem ali fora? Em torno de 6 mil. Doutora, a senhora tem 6 mil pacientes? Não. Eu devo ter menos de 200. Então, a senhora não pode armazenar dado pessoal que a senhora não vai tratar. não, mas por que não? Pela LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, a senhora não pode. E ela falou assim, Teo, teve um representante de uma indústria farmacêutica que veio aqui falar desse colírio para mim. Então, doutora, LGPD é um colírio para a senhora enxergar que a senhora não pode fazer dessa forma. E ela não é o único exemplo. O que mais tem aí é esse tipo de coisa, nas empresas principalmente. Eu costumo dizer muito para os empresários que é assim, onde é que você vai ter um problema? Número um, esse absenteísmo que é assim, a falta de entender e de tomar atitudes para evitar problemas, porque no Brasil e aí fora também sempre foi assim, é muito grande. Então, você não pode se abster de não entender qual é a segurança que tem que ter com dados de terceiro. Você, quando vai tirar seu extrato no caixa eletrônico, você não deixa o extrato na tela que só tem valores e vai embora. Por quê? Você não quer que ninguém tenha acesso aos seus dados. Então, a gente fala de LGPD, conversa com as empresas e aí vem uma figura e fala assim, ah, mas assim, eu nunca tive um dado de um cliente meu que foi roubado daqui de 10. Como você garantir isso? Os seus funcionários, eles são capacitados para não imprimir contra-cheques com dados que saem errado e deixar em cima da mesa e depois só amassar e jogar no lixo? Aí, não tem dado pessoal. Eu atendo uma rede de hotéis, gente, que outro dia meu funcionário chegou com uma OS impressa, porque tinha que tirar, fazer um relatório com foto, com tudo. Gente, o verso da OS era a primeira página do Imposto de Renda do presidente da rede hoteleira, gente. Tem que rir, não tem não? Tem que rir. Isso é um absurdo. E aí, quando eu liguei para o hotel para poder explicar, a primeira coisa que a pessoa fez foi o seguinte, não, seu técnico está errado, ele não podia ter levado essa folha. Eu concordo, meu técnico errou, mas você errou primeiro, você disponibilizou uma informação que você esquece do meu técnico. Alguém podia fazer uma foto. Ah, ninguém quer saber do Imposto de Renda aqui do doutor Carlos. Quem garante que não, gente? De novo, o que eu estou falando é a falta de cuidado com o dado pessoal. E aí, a internet, a pandemia, o que fez a LGPD criar? Que todo mundo tinha que, de uma forma, parar de fazer um backup dentro de casa, não usar disco externo? Gente, por isso simplesmente jogar para a nuvem. Virou moda. Tudo é nuvem. Ah, vou pegar o backup, joga na nuvem. Vou pegar o arquivo de trabalho que eu vou, por exemplo, precisar trabalhar com a Adriana. Ah, vou compartilhar no Google Docs porque eu e ela vamos trabalhar de uma forma só. A gente atualiza automático. Gente, para tudo. Assim, eu não sei se foi bom ou ruim. Eu, em alguns momentos, eu sou convidado pela NPD. Quando a NPD, ela vai fazer auditoria em algumas empresas. Eu, às vezes, sou consultado, sou convidado para ser um consultor só para participar. E, assim, como é que o auditor faz hoje da Agência Nacional de Proteção de Dados? Primeira coisa, para quem não sabe, está sabendo. Primeira coisa, a empresa, ela, na maioria das vezes, ela não é denunciada, ela é citada. Como assim? Então, vamos lá. O Theo aqui está recebendo o contato telefônico que não entende o que é. Claro, liga, a Unimed liga. Eu nunca pedi nada à Unimed. E aí, sete horas da noite, sexta-feira, eu toco o telefone. Boa noite, seu Theo. Quem está falando aqui é a Maria Clara da Unimed. Estou ligando para oferecer o melhor plano de saúde para o senhor e para a sua família, incluindo seus filhos. como é que a mulher sabe que eu tenho filhos e não filhos? Isso, sexta-feira, sete horas da noite, sábado, oito horas da manhã, já está ligando a pessoa da TIM. Ah, quem está falando aqui é o João Carlos da TIM. Estou ligando para oferecer o melhor combo de telefonia. Começa daí. Então, eu quero fazer uma denúncia de que os meus dados pessoais estão sendo utilizados, eu não sei como, de forma indiscriminada. Quando eu vou fazer a denúncia, eu cito assim, eu, Teonásio, estou sendo contactado e estou recebendo informações que já tem meus dados pessoais. O que a gente informa para a NPD? A NPD pergunta assim, ok, Teonásio, eu preciso que você me cite todos os locais que você lembra onde você já entregou os seus dados pessoais. Então, assim, eu não estou denunciando ninguém, eu estou apenas citando aonde eu entreguei. Então, eu vou entregar, por exemplo, vou dizer que eu já entreguei meu dado pessoal para a empresa do Humberto, para a empresa da Adriana, ou seja, eu vou dizer, em algum momento eu entreguei. Eu não estou dizendo que teve um vazamento de dados lá. E aí, o que a NPD faz? A NPD aciona todas essas empresas e pergunta, você conhece a lei geral de proteção de dados? Alguns dizem sim e outros dizem não. Como é que está o processo de adequação? E aí, como todo bom empresário brasileiro, alguns deles mentem e falam assim, não, eu já estou me adequando. Aí o auditor fala, ok, eu preciso ter acesso à cópia do contrato da empresa que está fazendo sua adequação, cópia do cronograma de adequação da LGPD, que é o que a gente chama de evidência. E aí o cara, vamos lá, arranja a cópia do contrato, arranja a cópia do cronograma com as fases de adequação. E aí o auditor fala assim, ok, está tudo correto, não vi nada errado, muito obrigado. Então, entendeu que aquela empresa está seguindo. Agora, quando ele entende que ela não está se adequando, ele fala assim, eu gostaria de fazer uma vídeo com a pessoa responsável da empresa que está fazendo auditoria e adequação da LGPD e gostaria de ter acesso às políticas e normas que foram redigidas da LGPD na sua empresa. O auditor não quer falar com o dono da empresa. Primeiro, senão não precisava existir o que a gente chama de encarregado de dados ou de PO. Ele não está nem aí para o dono da empresa. Ele quer ler as normas políticas e quer uma reunião com quem está adequando para ver se realmente está no processo de adequação. Ah, se não está no processo de adequação, a Lei Geral de Proteção de Dado é tida como boa fé. Então, sempre vai partir do princípio que você não está mentindo. Ah, e se você estiver mentindo, você acaba de arranjar um problema sério, porque o auditor, eu comparo dizendo que ele vira um elefante e ele começa a arranjar todo e qualquer tipo de problema de questionar as evidências que ele já percebeu que você não tem para fazer aplicação das multas. Eu tenho um cliente que, infelizmente, fechou as portas porque a multa que foi aplicada a ele, ele não tinha como pagar. Literalmente. Porque ele teve a capacidade de perguntar se eu não podia ceder um contrato com data retroativa. Gente, é muita loucura, mas isso é o que acontece no nosso país. Não sei se vocês tiveram essa experiência, mas eu já tive esse tipo de experiência. Então, essa é a primeira coisa. As pessoas, ah, o Theo vai denunciar a minha empresa. Não, eu não estou preocupado em denunciar porque eu não tenho provas. Eu vou apenas citar quem entreguei os meus dados pessoais para a sua empresa. Se você está se adequando ou não, isto não é um problema meu. Um outro exemplo. Eu estava em São Paulo, no Itaí, em Bibi, hospedado no hotel, e nove horas da noite tive dor de cabeça. Vi que do outro lado da rua tinha uma farmácia. Desci, fui na farmácia, perguntei ao amigo lá se ele tinha uma cartela de Neuzaldina. Está aqui, 2h35. Eu dei as costas. Ele falou assim, você pode informar seu CPF para eu poder lhe dar o desconto? Eu falei, amigo, eu nunca estive aqui no Itaí. Não, mas eu vou lhe dar um desconto pelo seu CPF. Falei, meu CPF. Gente, ele não respondeu nada eu dei as costas e saí. Quando eu estou no meio do corredor, seu Teonárcio, só um minuto. Opa, para tudo. O cara tem meu nome. Aí eu falei assim, você tem meu nome? Sim, o senhor não mora na rua XYZ, número tal, bairro Jacarepaguá. Eu falei, para, como é que você tem minhas informações? Aí ele desprevindo, não, porque o dono aqui da farmácia compra uma base de dados que a gente atualiza para a gente dar desconto porque a gente está em frente de um hotel que tem muitos viajantes. Falei, amigo, você não pode fazer isso. Aí ele disse, tá bom, boa noite para o senhor, já tenho desconto, só ir no caixa, tarará, tarará. E aí eu saí da farmácia e fui numa delegacia. Gente, não por causa da Lei Geral de Proteção de Dados. Cheguei na delegacia, o inspetor, imagina, em 10 horas da noite em Itaibibi, o cara te recebe sentado com a pistola virada na tua direção que está sentado na cadeira, na mesa, na frente dele. E aí eu contei a história para ele, ele, e daí? Todo mundo hoje tem dados de todo mundo. Eu falei, se o senhor não entendeu, se o senhor sabia que a de posse de todos esses meus dados ele pode abrir uma conta no meu nome, pedir um cartão de crédito no meu nome? Aí o inspetor falou assim, opa, isso é crime. Eu falei, então, estou tentando dizer para o senhor que isso daqui é crime. E aí voltamos para a farmácia, fechou a farmácia, foi um banzé, mas assim, não tem nada a ver com o LGPD, mas de novo, a citação para vocês é para entender o descontrole na coleta e no armazenamento e segurança no tratamento de dado pessoal. E aí voltando à questão na nuvem que virou moda, virou um boom. Tudo na nuvem, tudo na nuvem, tudo na nuvem, tudo na nuvem. Problemas importantes a serem tratados quando você os pega um dado na nuvem, um dado pessoal de alguém. Você contratou a empresa XYZ que tem armazenamento na nuvem. Contratou como? Cadê o contrato das responsabilidades com a LGPD com os dados e informações que você está hospedando na nuvem? Outra coisa, gente, a lei tem uma coisa chamada tráfego de dados internacionais. Esses provedores na nuvem, os servidores estão lá fora. O seu cliente, pessoa física te autorizou a pegar o dado pessoal dele e colocar fora do Brasil, gente? Não, gente, não autorizou. Ninguém autoriza. Só autoriza quando você quer colocar seu dinheiro no banco lá fora. Aí você autoriza. Mas, assim, o teu cliente, pessoa física, ele não sabe nem que o dado dele foi lá para fora. Gente, pela lei, isso é crime. Isso não pode acontecer. Então, o que tem que fazer? Você, com toda empresa que você contrata um serviço de nuvem, tem que ter os termos da LGTB, tem que ter as responsabilidades. A gente já teve uma universidade aqui no Rio de Janeiro que pegou 46 teras de dados da faculdade e colocou no Google Drive. Contratou vários pacotes, juntou numa coisa só. o cara de TI, ele desenvolveu uma ferramenta que pega todos os pacotes junto no espaço. O cara fez assim, vou dizer assim, uma estrutura, uma topologia perfeita. Qual é o contrato que tem com o Google Drive? Não, contrato para quê? Como contrato para quê? Você pegou os dados de todos os alunos da universidade e colocou no Google Drive. Gente, dados de anos, mais de 40 terabytes de dados? Não, cliquei, contratei, paguei no cartão de crédito e desenvolvi o sistema. Gente, não pode. As empresas, não estou dizendo que o Google Drive, seja lá quem for, não tem uma política de segurança da informação. Com certeza tem, mas não para esse produto que você clica e contrata. Existem os produtos empresariais. Assim como, por exemplo, que eu posso citar o Dropbox, ele tem o produto empresarial. Uma das empresas de offshore que eu atendo contratou um Dropbox Business e tem um contrato sensacional. Os dados estão acessados não só pelas embarcações aqui no Brasil, quanto pelas embarcações lá fora. E outra coisa que as pessoas confundem, que a LGPD é originária da GDPR. Não sei se vocês já ouviram falar que, na realidade, é uma LGPD que foi criada lá na Europa. Só que aqui ela é um pouco mais enxuto. Só que, quando você trabalha no Brasil, você é regido pela LGPD, não é pela GDPR. Se você vai trabalhar lá fora, você é regido pela GDPR, não pela LGPD. Então, as embarcações, a gente teve um problema sério com o presidente da empresa, que é um italiano. Não sei se alguém aqui é descendente ou conhece italiano. Italiano é uma pessoa muito complicada. Desculpa, Adriano. Em alguns momentos de lidar, eles são engraçados que, na reunião, para você não entender o que eles falam, eles falam italiano e muito rápido. E aí, nem querendo. Mas alguma coisa você entende que é palavrão, que é xingando, que está falando de você. Mas, assim, foi difícil ele entender que as embarcações lá fora precisavam ser regidas pela GDPR. E aqui, tem que fazer política aqui, tem que fazer política lá fora. É norma aqui, é norma lá fora. Então, seu Stelman, não tem jeito. Então, assim, armazenamento em nuvem que virou boom. Gente, aí não é só uma sugestão, é um conselho técnico. Não contratem qualquer tipo de solução em nuvem e armazenem dados pessoais. Precisa existir um contrato de responsabilidade pelos dados que vocês estão armazenando. Nem todas as empresas, empresas grandes, como eu citei numa palestra lá no Tribunal de Contas em Minas, como a Azuri, não tem cláusulas de LGPD para dados armazenados em espaços acima de 5 Tera. Então, assim, LGPD, existem dois pilares, jurídico e técnico. O jurídico não pode dizer que ele faz tudo sozinho porque é uma inverdade, porque ele precisa do técnico e vice-versa. Porque você não vai conseguir falar com um advogado especialista em LGPD e falar para ele assim, doutor fulano, vou usar o Vitor aí como exemplo. O Vitor vai dizer assim, Tela, fica tranquilo, eu vou redigir toda a política de criptografia do banco de dados, só se ele tiver formação em TI. Porque se ele for advogado, bacharel, ele não sabe como é que é uma política de criptografia de banco de dados. Então, ele não consegue fazer isso. O TEL, que é o cara de TI, ele consegue dizer o seguinte, o contrato não tem cláusula de LGPD. O TEL pode sugerir alguma coisa, mas não é o TEL que vai redigir. O TEL não é advogado. O TEL não sabe os termos corretos. O TEL consegue ler e sabe, está faltando coisa. Exemplo de novo do Vitor, ele vai dizer, ouvi dizer que tem que falar de uma tal de criptografia aí, que tem que ter por causa do banco de dados, mas assim, tem que chamar um cara de TI para fazer isso. Então, assim, isso é uma outra coisa que também acontece. O justificador de advocacia que eu estou atendendo, gente, existem os sistemas para armazenar dados processuais, seja lá o que for, que advogado que copia ou bota no disco externo ou bota no Google Drive. Gente, pelo amor de Deus. Entendo que nem todo mundo quer acreditar na lei geral de proteção de dados, isso é uma realidade, literalmente. Mas assim, são cinco anos que ela foi promulgada. As pessoas que não querem entender e não querem se adaptar, elas assumem o risco, literalmente. Então, o que a LGPD vem tentando fazer? O que a Agência Nacional de Proteção de Dados vem tentando fazer? Cronologia rápida, dia 14 de agosto, lá de 2018, a lei foi sancionada, foi promulgada. Quando foi no dia 28 de dezembro, surgiram as primeiras alterações, adequações, que é normal numa lei nova fazer algumas ponderações, tem que adaptar isso, pequenas e médias empresas, grandes empresas. Em 2020 veio a pandemia e aí todo mundo que estava querendo se preocupar com a LGPD relaxou de vez. Quando foi em 2021 que a NPD se preparava para se tornar uma autarquia, foi criado o regimento interno da NPD. Qual é o organograma que ela vai ter? O organograma final? Qual é a estrutura? Como é que ela vai tocar processos, denúncias, citações, seja lá o que for? Em 22 de outubro, já estava pronto toda a NPD estava totalmente estruturada. Eu tenho a alegria de dizer porque em 2021 eu estive em Brasília duas vezes que eu fui convidado por um amigo e participei de algumas reuniões nesse processo de estruturação porque você poderia opinar. E aí o que as empresas brasileiras fizeram? Continuaram empurrando com a barriga, a gente teve casos aí que eu posso falar porque foi divulgado na internet, Fast Shop, Loja Gênero, Magazine Luiza, Lojas Americanas, não posso citar o nome, mas não posso citar alguns detalhes, e as empresas continuaram empurrando com a barriga, empurrando com a barriga. Quando foi agora em agosto do ano passado, o que a NPD fez? A NPD ganhou o status de autarquia, então ela não dependia mais de ela abrir um processo para que alguma empresa pudesse ou não ser penalizada financeiramente ou administrativamente. Então ela se tornou autarquia e começou a publicar eu agora posso aplicar multa. de novo, o empresário brasileiro em sua grande maioria, nem aí, gente. E aí quando foi agora, em 27 de fevereiro do ano que a gente está, foi publicado o que a gente chama de docimetria. E na realidade o que acontece? Agora, literalmente, como já começou a acontecer inclusive em um cliente meu que fechou as portas, ela começou a fazer a aplicação das multas, gente. E o empresário brasileiro, gente, continua não se preocupando. E hoje, eu não tenho assim expertise para poder dizer como é que está acontecendo lá fora, porque hoje eu só atendo uma empresa de offshore italiana que está no Brasil, então aqui atendo essa empresa. Não sei como é que está lá fora, até porque os clientes que eu tenho hoje em carteira, eles não me permitem ter tempo de tentar entender lá fora, porque aqui dentro está muito complicado. E os empresários que estão se adequando, eu dei o seguinte exemplo, eu digo que uma empresa é uma pirâmide. Quem está no ápice da pirâmide, que é o CEO, o diretor-presidente, seja lá o que for, se esse cara não comprar ideia da importância da LGTB, dos dados que eu sou no negócio dele, o resto da pirâmide, não vai fazer com que isso funcione, que essa engrenagem funcione. Então, os contratantes hoje são os principais responsáveis pelas empresas estarem se adequando. Hoje, como eu falei, eu atendo algumas empresas de contact center. O dono não estalou o dedo e falou assim, eu quero me enquadrar. Não, veio claro, tinha oi vivo light, colégio cruzeiro, seja lá o que foi, falou assim, amigo, você está se adequando? Porque senão, assim, não te entrego mais minha base de dados pessoais para você fazer cobrança, para você fazer venda, para você fazer saque. Por quê? Porque essas instituições entendem que entregam um volume de dados pessoais muito grande para uma empresa de contact center. Então, as empresas de contact center têm que estar se adequando, não só pela base de dados de clientes, mas pela quantidade de funcionários que tem. E essas empresas, também foi uma surpresa triste, descobrir que tem teras em Azure, Google Drive, outras empresas que oferecem soluções de backup em nuvem, gente, que não existe nem um termo de confidencialidade, que é uma coisa básica, hoje em dia, para você armazenar, não só dado pessoal, mas armazenar dado de empresa. Uma empresa, como falei, ela presta serviços de tecnologia, presta suporte técnico, os técnicos precisam fazer OS, todo contrato que eu assino com uma empresa, a empresa recebe um termo de confidencialidade. Minha empresa assume a responsabilidade de que todas aquelas informações, não importa se empresariais ou pessoais, elas não serão divulgadas em hipótese nenhuma. E tem mais, quando um cliente encerra o contrato comigo, que eu tenho algumas OS, que sejam em papel ou sejam digitais, eu descarto e envio para o cliente a comprovação de que foi descartada. Por quê? Para que não corra risco de alguém levantar uma interrogação. Ah, a empresa do TEL de alguma forma pode ter armazenado. Não, eu entrego exatamente isso. Então, tudo que hoje a gente integra, entende que faz parte de um compliance, de uma governança, gente, se não for uma instituição grande, como o Itaú, seja lá o que for, não existe esses departamentos internos. E o que o André citou de dificuldade, que lá atrás, a LGPD é assim, quando tu chega para falar de LGPD, o pessoal já pega o fuzil e arma para te matar, porque fala assim, esse cara vai querer que mude tudo que eu faço aqui dentro. Esse cara vai querer que tudo que hoje eu faço em um minuto vire em dez minutos. E aí você tenta explicar na conscientização. Gente, é processo. Depois que o processo estiver implementado, eu brinco dizendo assim, está no sangue, você vai fazer automático, você vai fazer mais rápido, mas o cara, quando você entra, fala assim, porra, vem esse cara falar de LGPD, porra, que saco, esse cara não tem mais o que fazer. Então, hoje a gente continua dando murro em conta de fato. Então, assim, LGPD, armazenamento de dados pessoal, coleta, segurança total. E eu brinco dizendo, pelo amor de Deus, não armazenem dados pessoais na nuvem, sem ter uma confiança de um documento desses dados. Sabe por quê? Porque assim, gente, quando a gente contrata um prestador de serviço, se esse cara gera um vazamento de dados, de novo, citando o exemplo que o André falou do Carrefour terceirizado, o meu terceirizado que eu contratei para armazenar os dados, ele não vai aparecer. a culpa vai ser da empresa do TEL que não escolheu um prestador de serviço seguro, que não escolheu um segurança treinado. O funcionário do TEL bateu no cliente, o terceirizado do TEL roubou o teclado do cliente. Ninguém quer saber o nome do terceirizado, o que vai estar em evidência é a nossa empresa, é a minha empresa. Então, tem o prestador de serviço, precisa existir o termo de confidencialidade com ele, e mais, você tem que questionar a ele se ele está se adequando no processo da LGPD, porque você é inteiramente o responsável. Na lei, a gente tem titular de dados, Agência Nacional de Proteção de Dados, o encarregado de dados, o operador. O operador é o cara que quem controla os dados, quem recebeu o teu dado, contrata. Só que o operador não tem nenhuma responsabilidade. Responsabilidade é do controlador de dados que contratou esse cara. Então, armazenamento em nuvem, eu falo isso porque hoje em dia eu faço alguns testes de vulnerabilidade para mostrar para o cliente que ele está errado quando contrata qualquer espaço em nuvem. O cliente fala assim, eu montei toda a minha estrutura de dados, está tudo lá com permissão de acesso. Tá bom, posso testar? Pode. E aí eu chego no dia seguinte, mando para ele a relação dos arquivos que eu tive, consegui listar, que ele diz que eu não tenho permissão de listar uma pessoa qualquer. Como é que você sabe que tem isso lá? Só segurando-se nada é a mesma coisa. Você acha mesmo que uma empresa de nuvem que te deu um servicinho que custa R$19,90, R$59,90, o produto dele não é obrigado a ter esse tipo de segurança. Então, gente, falei muito, queria mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui falando. LGPD é isso, gente, dado pessoal tem que ser tratado, a gente tem que entender que a gente não quer que os nossos dados pessoais sejam tratados de forma insegura, então a gente não tem que tratar de outras pessoas também. o armazenamento em nuvem, que era o que eu quis chamar muita atenção, muito cuidado, porque 90% das soluções que tem no mercado não estão preocupadas com isso, literalmente. Qualquer prestador de serviço de vocês que tratem dados pessoais ou outros dados que vocês armazenem, por favor, sugestão, conselho, termo de confidencialidade para evitar novos problemas. Vitor, desculpa ter te citado como exemplo. André, desculpa ter citado seu nome várias vezes. Só porque eu sou do Rio, né, só porque eu sou do Rio fui utilizado nos exemplos de coisas ilegais. Somos todas. Gente, é isso, se alguém tiver alguma dúvida eu estou à inteira disposição, eu costumo fazer algumas palestras sobre LGTB aqui no Rio, depois, se eu tiver oportunidade, eu publico o próximo evento para vocês, quem puder estar presente online vai ser um prazer recebê-lo. Humberto, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Obrigado, Théo, esse seu jeito direto e fácil de falar, carioca, se traduz a LGTB para o carioquês, eu acho muito bom, muito obrigado por passar o seu conhecimento, inclusive eu já sou cliente do Théo, mas pelo visto eu vou ter que ficar cliente porque eu acho que eu estou fazendo algumas das coisas que ele falou para não fazer, viu? Então, no nível pessoal, e aí aproveitando exatamente essa coisa, quer dizer, se você não tem informação guardada de uma forma correta, você está sujeito a vários tipos de risco, inclusive usar os seus dados até para uma, para mal feitos, né? Ou você está nesse ambiente aí sem saber como utilizam os seus dados, mas a corrupção empresarial é muito mais ampla do que isso e, infelizmente, a gente ainda tem muitos desafios no Brasil, mas a agenda positiva que eu acredito é que a gente tem tomado consciência desses desafios, a gente tem instrumentos legais cada vez mais robustos e a gente tem, pode usar a nossa própria experiência para combater, Pode usar o próprio vírus para tentar se se resguardar e evitar uma contaminação, aquela contaminação sistêmica que a gente sempre fala. Eu tive uma excelente oportunidade de entrar mais nessa seara através do livro do Vitor Aguiar de Carvalho, procurador do Estado do Rio de Janeiro e advogado, que vai falar exatamente sobre isso, corrupção empresarial e administração pública. Vitor, muito obrigado, desculpa aí pelo adiantado da hora, eu tenho essa ingrata obrigação de cortar os meus palestrantes aqui e eu mesmo e eu querendo sempre ouvir mais. A palavra é a sua, Vitor. Obrigado, doutor Humberto, é um prazer estar aqui, me sinto honrado pelo convite. Nessa manhã só aprendi, então, isso ainda torna ainda mais oportunidade, torna a oportunidade ainda mais prazerosa, porque não só vou falar aqui, como também tive a oportunidade de aprender com todos os demais colegas aqui presentes. Eu queria, primeiramente, fazer um discurso, disclaimer, assim como o André também fez, eu vou fazer um disclaimer no mesmo sentido, estou falando aqui em nome pessoal, porque eu sou procurador do Estado do Rio de Janeiro, mas não estou falando em nome da Procuradoria do Estado. Então, as ideias que eu compartilho aqui, opiniões, são pessoais, são frutos da minha pesquisa acadêmica e da minha vivência profissional, não são exatamente opiniões institucionais. Eu fui convidado pelo doutor Humberto para falar aqui hoje, justamente, porque eu lancei no finalzinho do ano passado um livro chamado Corrupção Empresarial e Administração Pública. Esse livro é fruto da minha tese de doutorado e reflete mais um passo de uma estrada que eu tenho feito na vida acadêmica de estudar assuntos relacionados à integridade pública. Eu fiz o mestrado na UERJ, o meu mestrado era focado, a pesquisa final do mestrado era focada em cartéis e licitações. E, inicialmente, eu realmente acreditava que os cartéis e licitações fossem práticas anticompetitivas, perpetradas por particulares. mas, rapidamente, você percebe, estudando mais a fundo o tema, que os cartéis e licitações quase sempre estão associados a algum esquema de corrupção, seja aqui, seja no exterior, é da mesma forma. Quase sempre tem um conluio entre empresas, algum agente público íntrobo na estruturação daquele cartel. Então, eu achei que, para o doutorado, era mais interessante fazer um trabalho mais abrangente sobre corrupção e suas relações com a administração pública. E, como eu estou aqui hoje na Associação Comercial do Rio de Janeiro, ainda que virtualmente, eu achei que eu deveria focar nessas tensões entre o meio empresarial e a administração pública na política anticorrupção. Porque, enfim, a administração pública brasileira, todo mundo sabe que ela é um pouco complicada. O Theo falou tanto aqui de vazamento de dados, necessidade de implementação da LGPD. Na Procuradoria do Estado, a gente recebe constantemente pelo celular aquela tentativa de golpe que é direcionada. Alguém cria um perfil no WhatsApp com a minha foto e eles fazem o contato diretamente com a minha mãe e aí fica a pergunta como é que sabe que aquela pessoa com aquele telefone é a minha mãe e a prática do golpe é exatamente essa, de tentar contactar um parente próximo para tentar dizer que o seu filho, por exemplo, está precisando de dinheiro urgentemente e o parente precisa ajudar. E é incrível a reiteração dessa tentativa de golpe. A gente fica a pergunta de onde é que vem esses dados, como é que sabe as ligações, inclusive de filiação. Eu sempre suspeitei que isso aí poderia ser algum vazamento dentro do setor público, mas às vezes é difícil detectar de onde é que vem isso. Pois bem, mas voltando aqui ao tema propriamente da corrupção e suas relações com a administração, muita gente acredita, muita gente fala, isso até dentro da administração pública, que as empresas se beneficiariam das oportunidades de corrupção, que as empresas têm uma vantagem quando elas encontram um quadro de corrupção sistêmica, espraiada, como você queira chamar, na administração pública. Isso está mais para ser uma mentira do que para ser uma verdade, ou isso é uma verdade na exceção. É claro que aquela empresa que eventualmente venceu uma licitação, não porque tinha a melhor proposta do mercado, mas sim porque praticou, participou de algum esquema ilícito, é claro que essa empresa se beneficia da corrupção. Mas, para o setor empresarial como um todo, e aqui essa mesma ideia que a doutora Adriana trouxe de convergência, do setor empresarial como um todo, a corrupção é um limite dos negócios. A corrupção é anticompetitiva. A corrupção aumenta o custo de fazer os negócios. A corrupção coloca em desvantagem as melhores empresas, porque elas são equiparadas a empresas ruins que apenas conseguem se sair bem num procedimento de licitação, por exemplo, porque recorre à corrupção. A corrupção elimina do mercado empresas que são as melhores, porque muitas delas sequer querem participar de licitação hoje em dia, porque acham que é um mercado corrupido, um mercado em que elas não vão se sair bem, ainda que vençam a licitação, depois elas podem ter dificuldade de receber, depois elas podem ter dificuldade com a mensuração da prestação de serviço, por exemplo, ali no campo da obra, porque elas não têm as melhores relações com a administração pública. Pensando no setor empresarial como um todo, a corrupção não é boa, a corrupção coloca as empresas em segurança jurídica, porque mesmo aquelas que se usam da corrupção para obter um contrato com a administração, esse contrato pode vir a ser anulado no futuro, caso a prática da corrupção seja identificada, a empresa fica numa insegurança de que a qualquer momento ela pode ser objeto de uma investigação de uma autoridade pública como Ministério Público, Tribunal de Conselho, etc. E com isso ela vai gastar horas de trabalho além de um custo financeiro para a sua defesa e horas de trabalho a produzir informações para aquelas autoridades de controle, para aqueles órgãos de controle. E, principalmente, corrupção é um risco de dano reputacional enorme para as empresas. Tanto a Adriana como o André se alientaram muito isso, o mundo que a gente vive hoje em dia, o mundo digital com uma troca de informações enorme. Então, qual é a primeira imagem que hoje em dia vem na cabeça de alguém do povo, de um particular, quando escuta falar em Odebrecht? Mas é ruim. Por conta do envolvimento da empresa e de várias outras construtoras brasileiras em escândalos de corrupção. E, sim, fazer juízo de valor, juízo do mérito, das investigações. O simples fato do seu nome estar exposto daquela forma é péssimo dos negócios de uma empresa. Então, mesmo aquelas empresas que se beneficiam em curto prazo de uma prática de corrupção, em longo prazo elas estão colocando o negócio delas em risco. E é por isso que a ciência política fala no problema de ação coletiva de que, para o meio empresarial como um todo, seria melhor que não houvesse corrupção. Mas é praticamente impossível, na prática, você coordenar as empresas de uma forma em que todas elas estejam dispostas a abrir mão desse tipo de relacionamento ilícito com a administração pública. E foi justamente essa percepção de que a corrupção poderia ser ao fim ruim para os negócios, foi essa percepção que levou os Estados Unidos em 1977, ou seja, brincando, brincando, você tem quase 50 anos, a aprovar a lei que até hoje é uma referência em relação ao sancionamento de pessoas jurídicas, também pessoas físicas, enfim, por atos de corrupção, que é o FCPA. Qual é a ideia do FCPA? A ideia do FCPA é punir empresas americanas, enfim, ou empresas que podem ser alcançadas pelo FCPA, que se incluem também empresas estrangeiras, mas, enfim, não quero entrar nessa confusão de extraterritorialidade do FCPA, que é bastante confusa, mas, enfim, a ideia do FCPA é, falando aqui, grosso modo, tensionar empresas que tenham incorrido em atos de corrupção junto a autoridades públicas estrangeiras. E essa lógica de sancionamento do meio empresarial por incorrer em atos de corrupção, ela se expandiu ao redor do mundo, em todos os... Brasil, a lei de corrupção brasileira é fruto dessa tendência. Então, essa lógica se expandiu ao redor do mundo por um trabalho, inclusive, político de relações internacionais dos Estados Unidos que utilizou a OCDE. Isso é uma especulação, isso é sabido. O Congresso americano aprovou uma reforma ao FCPA em determinado momento, determinando que o Executivo deveria buscar a OCDE para celebrar um tratado de corrupção internacional e expandir as mesmas práticas ao redor do mundo. E é curioso que, hoje em dia, o FCPA é supercriticado na política americana. O presidente Trump chamava o FCPA de ridículo, de dizer que o FCPA era uma lei horrível, porque era uma lei que, no fim das contas, prejudicava, na ótica do Trump, as empresas americanas no seu começo internacional. Ele achava que, mesmo após essa expansão global de legislações sancionatórias a pessoas jurídicas por atos de corrupção, ele achava que, ainda assim, como o FCPA tinha uma aplicação muito mais severa nos Estados Unidos do que em outros lugares do mundo, as empresas americanas ficavam em desvantagem competitiva frente a seus concorrentes asiáticos e europeus. Então, o Trump criticou absolutamente essa lei e isso, hoje em dia, está no debate na sociedade americana. Muita gente acha que o FCPA não faz bem aos interesses do povo americano, porque, no fim, nas contas, ele sanciona empresas americanas, em especial, nessas relações no comércio exterior. Isso reflete esse exemplo do FCPA, que foi aprovado no passado como uma legislação que serviria para melhorar a imagem das empresas e, hoje, é criticado por parte do entendimento da sociedade americana. isso reflete toda essa tensão que existe em relação a qual é o papel que as empresas devem desempenhar no combate à corrupção. Porque, no fim das contas, é isso. Essa discussão reflete essa tensão se as empresas devem se engajar numa tentativa de evitar a corrupção ou não, ou se se deve engajar em que medida. Essa é uma tensão que está aí presente até hoje. E aí? O que é esse questionamento? As empresas têm esse dever ético de contribuir para o combate à corrupção? Se você for ler lá a Susan Rose Ackerman, que é considerada a maior especialista em, enfim, temáticas anti-corrupção do mundo, a professora de Yale, e que, na verdade, não é nem do direito, ela é economista, mas dá aula na faculdade de direito, ela vai dizer que, sim, que tem, sim, esse dever ético, que as empresas, por serem pessoas, o ordenamento jurídico é o que concede às empresas essa, como é que eu posso dizer, essa, enfim, essa qualidade de ser uma pessoa e que, por ser uma pessoa naquela sociedade, o direito também pode impor às empresas, como consequência da personalidade que elas adquirem pela legislação, pode impor a elas um dever ético, de controlar a corrupção, de enfrentar a corrupção, de tentar participar na prevenção da corrupção. Fato é que, nessa relação entre empresas e administração pública no que concerne a corrupção, as empresas, elas têm uma posição pitoresca, que alguns chamam de uma posição privilegiada, porque a empresa, ela pode ser tanto a autora de um ato lesivo à administração, sancionável, por exemplo, pela LAC, pela Lei Anticorrupção, Lei nº 12.846, de 2013, mas a empresa, de alguma maneira, é uma vítima disso também, se você pensar em longo prazo, porque, em longo prazo, é ruim para a empresa que aquele diretor, aquele presidente, age incorrido nesse tipo de ilícito, tanto que basta ver aí qual foi o destino dessas empreiteiras todas que foram super famosas no Brasil e hoje têm enorme dificuldade de continuar no mercado. Então, para elas, em longo prazo, não foi bom? Mas as empresas também estão nessa posição privilegiada de serem os atores mais importantes por meio de políticas de compliance, que o André tanto falou delas aqui, para prevenir práticas de corrupção em suas estruturas, como também para colaborar com os agentes de controle, caso esses ilícitos tenham ocorrido a despeito das estruturas de prevenção. Porque, para uma empresa, é muito mais fácil apurar em suas estruturas, fazer uma auditoria interna, monitoramento interno, para levantar informações e encaminhá-las ao Ministério Público, por exemplo, para o sancionamento na esfera penal de um diretor, de um funcionário que tem corrido naqueles atos. É muito mais fácil para a empresa fazer isso do que para a administração externamente vir a descobrir os fatos que ocorreram. Então, o que eu defendo no meu livro, falando assim, um parágrafo, resumindo o livro em um parágrafo, é que é fundamental que você tenha, no fim das contas, uma estrutura complementar de atuação anticorrupção. Nenhum caminho sozinho por si só trará resultados e talvez esse tenha sido o grande erro do Brasil nos últimos anos. Você tem que conjugar, ao mesmo tempo, de uma maneira complementar, uma responsabilização das pessoas físicas envolvidas, e isso é basicamente na esfera criminal, que não é a minha seara. Enfim, eu acho o tema interessante, mas, sinceramente, não estudo esse tema. Você precisa de uma responsabilização das pessoas jurídicas também, se elas incorrerem em ilícitos, até para criar um incentivo de elas adotarem políticas sérias de prevenção, porque se elas não tiverem risco nenhum de serem sancionadas, elas não têm incentivo a adotar um programa de compliance sério como o que a Adriana e o André falaram. Você precisa do engajamento dessas empresas, também nessas práticas de anticorrupção, porque elas estão nessa posição privilegiada, mas a gente precisa também de políticas de consensualidade, de cooperação das empresas com a administração pública quando elas identificam o ilícito. E essas políticas precisam funcionar. Então, o que eu trago aqui é que, no momento, a gente verifica que as empresas vivem uma situação difícil nesse cenário. E eu vou ilustrar essa situação difícil por três questões que eu anotei aqui para comentar com vocês e vão ser rápidas pela avançada hora, eu não vou me aprofundar em detalhes. Três questões importantes dessa tensão. Primeira tensão. Muitas vezes, as empresas, infelizmente, nas suas relações com a administração pública, vão se deparar com um quadro de corrupção sistêmica. As empresas, infelizmente, muitas vezes, tentando negociar com a administração, se deparam com um quadro de corrupção sistêmica na administração. como proceder nessas hipóteses? Vou dar um exemplo contratações públicas. Contratações públicas em determinados estados da federação hipotéticos em que os governadores foram presos sucessivamente. Será que esse meio de contratações públicas nesses lugares não é um caso de corrupção sistêmica? E as empresas precisam se relacionar com isso? Algumas empresas podem optar por não participar de licitações. Olha, estou fora desse mercado, não quero me envolver com esse tipo de coisa. Mas a empresa que já venceu uma licitação e, eventualmente, está com dificuldade de receber e se depara com pedidos duvidosos de agentes públicos. Então, ela lida com isso. Ou, então, questões mais basilares. A gente escuta falar, e aqui eu não quero citar exemplos, mas a gente escuta falar que, por exemplo, às vezes, obter uma licença para operar um restaurante num determinado município do Brasil é dificílimo, porque, para você fazer o fiscal e ir lá no restaurante, a empresa precisa incorrer em atos ilícitos. Como é que a empresa lida com isso? Ela já fez o investimento, o restaurante está pronto. É claro, lida com uma situação como essa. É complicado. Segunda tensão, a legislação anticorrupção pede que as empresas se engajem nesse esforço de corrupção. E, para isso, ela coloca, inclusive, sobre as pessoas jurídicas, responsabilidade e o objetivo. As pessoas jurídicas precisam se engajar sobre pena e responsabilidade e o objetivo. E esse é um problema, porque, justamente por conta dessa primeira tensão que eu comentei. A empresa, ela se sente compelida a fazer alguma coisa em relação a lidar com uma administração pública que pode estar vivendo um quadro de corrupção sistêmica. Se não ela, a pessoa jurídica pode ser sancionada. E isso gera situações de duvidosa justiça. Por exemplo, no direito penal, o direito penal se uma pessoa física é, vamos usar aqui um termo técnico, um termo não técnico, um termo popular, se uma pessoa física é extorquida por um agente público, o agente público é criminalmente responsável, ele incorre em corrupção, mais a pessoa física que ela simplesmente aceita entregar a vantagem devida pedida pelo agente público corrupto, o ato da pessoa física ele é um ato ativo. Ele é um ato ativo. Por quê? Porque justamente a ideia do legislador é criar uma simetria sancionatória entre o agente público corrupto que deve ser punido pelo direito penal e a pessoa, o indivíduo, a pessoa física que tucumbiu as pressões do agente público corrupto para estimular para que essa pessoa física possa reagir a esse ato de corrupção, possa resistir, possa denunciar, etc. A legislação, por exemplo, a LAC, ela cria responsabilização objetiva, então a empresa ela está amarrada naquela naquela conduta ilícita se ela nela incorrer. Ela pode ser sancionada objetivamente por essa conduta ilícita se ela assim incorrer. E isso às vezes acontece a casos já de famosos em que a empresa defendeu-se num processo administrativo de responsabilização dizendo olha, eu fui extortido por esse fiscal. fui extortida e se eu não pagasse a vantagem que ele pedia eu teria que fechar minhas atividades. E essa empresa além de ter sido extortida pelo fiscal depois por ter sucumbido à extorsão ela ainda foi sancionada objetivamente pela lei anticorrupção. Então a empresa fica com uma tensão enorme sobre como agir nessa situação. E o problema disso é que a legislação não dá às empresas de uma solução de cooperação com a administração segura, estável e confiável. Os acordos de leniência que as empresas deveriam poderiam celebrar com a administração caso identifiquem suas estruturas que atos ilícitos ocorreram os acordos de leniência no Brasil sempre foram objeto de uma insegurança jurídica enorme. Enorme. porque a empresa se quer que queira cooperar sabe em que porta deve bater. Porque a legislação na lei anticorrupção prevê que o acordo de leniência vai ser celebrado pela esfera federal aqui para simplificar pela CGU. A CGU conta com uma colaboração da AGU para celebrar os acordos de leniência. Mas o MPF fez uma construção interpretativa no momento em que a CGU ainda não estava ou não se sentia estruturada suficientemente para celebrar acordos de leniência naquele contexto de Lava Jato. O MPF fez uma construção interpretativa e ele passou a celebrar os seus próprios acordos de leniência que hoje estão na verdade sempre estiveram mas hoje particularmente estão sob questionamento inclusive na STF. Então a empresa fica numa situação é péssima nesse quadro porque ela às vezes se depara com uma administração pública corrompida. Ela pode ser responsabilizada objetivamente se ela sucumbir a pedidos nada republicanos de agentes públicos corrompidos. E se ela quer colaborar com os órgãos de controle para cumprir o seu dever ético denunciar os ilícitos da qual ela está sendo vítima também ela se depara com uma estrutura caótica de acordo de leniência e com uma insegurança jurídica enorme. Como se posicionar em relação a isso? Bom, trouxe os problemas não terei tempo de falar sobre soluções se é que eu tenho todas as soluções aqui também não tem mas eu acho que o que eu queria debater aqui ou levantar essa questão para reflexão para o debate é a tensão na qual as empresas vivem como lidar com esse tiroteio normativo institucional errático que muitas vezes não é claro que muitas vezes apenas não está também genuinamente comprometido em combater a corrupção eu digo assim por parte da própria administração pública às vezes não está genuinamente comprometido em combater a corrupção às vezes a administração pública se contenta em uma notícia de jornal dizer que está adotando uma determinada política mas não está efetivamente engajada naquilo e a empresa e aqui eu concordo plenamente com tudo que os outros palestrantes falaram eu entendo acredito defendo que as empresas têm sim um dever ético de colaborar com políticas anticorrupção e que essa colaboração é inclusive benéfica ao setor empresarial em longo prazo elas não só têm um dever ético como até se tiverem simplesmente um pensamento de absolutamente egoísta colaborar também é bom para elas ou é bom para o setor delas em longo prazo mas que na vida real as empresas se deparem com um tiroteio institucional normativo que não é fácil e precisam saber navegar da melhor forma em relação a esses problemas eu vou dar aqui um exemplo que eu vou encerrar do estado do Rio de Janeiro e aqui novamente lembrando que eu estou falando opinião própria e não da procuradoria a lei 7753 que exige programas de compliance das empresas que contratam com a administração pública fluminense acima de um determinado valor claramente isso aí essa lei ela é uma resposta legislativa num contexto de lava jato quer dizer num contexto em que escândalos de corrupção estavam sendo revelados no Rio de Janeiro o legislador precisava reagir a esses escândalos optou por essa lei mas a administração pública fluminense tem dificuldades inclusive de verificar a efetividade de um problema de compliance de uma empresa como essa de uma empresa que precisa apresentar no fim das contas a empresa tem um custo para estar em conformidade para estar em compliance com essa lei e é difícil saber se essa política pública é realmente efetiva para a diminuição da corrupção no Rio de Janeiro mas as empresas precisam lidar com isso precisam estruturar seus programas de integridade até para estar em conformidade com essa lei enfim e precisam adotar todas as outras práticas necessárias para prevenir a ocorrência desses atos e para não serem sancionadas pela lei de corrupção todas as outras legislações anticorrupção em sentido amplo que existem no Brasil enfim pedindo desculpas pelo avançar da hora e também por ter levantado mais dúvidas e reflexões do que soluções queria agradecer a todos e principalmente o Humberto mais uma vez pelo convite que tanto me honrou nessa manhã obrigado muito obrigado Vitor excelente essas reflexões você que está tendo um lugar de destaque para esse tipo de debate reflexão que está havendo não só internamente aqui no Brasil mas fora em Boston nos Estados Unidos que é o berço do FCPA acho que essa reflexão tem que se profunda como você tem feito e ela tem que ser propositiva também e como a gente falou em pensar grande no início dessa manhã também acredito que talvez expressando minha opinião pessoal o nosso foco não pode ser simplesmente o nosso projeto não pode ser acabar com a corrupção simplesmente combater a corrupção a gente tem que ter um projeto muito maior de país ou de Estado onde o combate à corrupção como você bem falou é fundamental para que a economia seja funcional que a economia seja ética mas isso não pode ser o único objetivo ou o objetivo principal como foi falado aqui o valor dos acionistas ou o valor da empresa o valor do consumidor o desenvolvimento o crescimento econômico o crescimento das empresas é uma obra coletiva é das universidades é das famílias é do Estado é das empresas públicas então a questão exatamente que esse conselho se propõe a debater já há seis anos e essa agenda positiva é como gerar uma interação de qualidade entre o público e o privado entre as empresas e a administração pública entre as associações é como essa interação pode ser mais qualificada com informações melhores com capacidade de aprendizagem com maiores laços de confiança eu acredito que hoje aqui eu aprendi muito foi uma aula agradeço ao Vitor agradeço ao Theo agradeço a Adriana agradeço a André agradeço a todos que vieram que estiveram presentes agradeço a coordenação ao nosso presidente Daniel a Cecília a Cláudia aqui de comunicação e já adianto aqui para não ser surpreendido depois com uma citação do Theo que eu peço aqui já de viva voz autorização de todos para usar essas imagens esse conteúdo e as apresentações para o nosso YouTube vai ver o press release também eu só pediria para editar a parte que o Theo nos ensinou que a gente não pode trabalhar com Google Drive são assuntos importantes porque eu acho que eu preferia nunca ter sabido disso eu acho que você vai arranjar os clientes aí Theo como eu falei é a sugestão é a sugestão técnica para evitar o problema no risco mas foi obrigado só uma brincadeira claro gostei muito dos esclarecimentos sobre a legislação gente estão todos convidados para continuar participando desse conselho para trazer temas para trazer novos debates Theo Adriana André Vitor e não sei se alguém quer fazer uma pergunta já dá o adiantado da hora mas foi uma manhã muito rica agradeço muito por vocês compartilharem toda a experiência de vocês essa que é a alegria eu acho que a coisa mais importante que a gente faz aqui como eu disse uma forma de melhorar a integração é esses eventos são essas manhãs são essas pontes que a gente faz esses maus amigos e vocês mesmos já podem se conectar caso queiram a Cecília também faz essa ponte e vamos em frente vamos acreditar vamos tocar essa agenda positiva acreditando nessa agenda nesse nosso compliance nessa governança e na diversidade que vai nos dar força muito obrigado a todos não sei se vocês querem falar e fechar fazer considerações finais fiquem à vontade também eu queria só agradecer de novo conhecer pessoas aí sensacionais podia até brincar usando o nome do Victor do André Adriana e o Humberto já conheço gente obrigado aí pelo tempo de vocês também espero que alguma coisa que eu falei possa ser útil aí no dia a dia de vocês é isso eu também gostaria de agradecer e iniciativas como essa Humberto são fundamentais porque tem mudança de cultura tem formação tem que investir na educação não só lógico a básica o pessoal mais novo mas de quem está trabalhando em empresa quem está em escritório de advocacia quem está no setor público iniciativas como essa são muito bem-vindas e em que eles nem entendam são poucas em outras instituições por aí vocês estão de parabéns e obrigado pelos colegas que dividiram essa manhã que aprendi bastante também com vocês muito obrigado André depois eu quero meu autógrafo na edição nova também queria agradecer demais eu acho que nós tivemos essa oportunidade riquíssima quanto aprendizado quanto conhecimento quanto troca isso é excelente vou sair hoje aqui com reflexões necessárias e urgentes e mais ainda viu Théo eu achando que eu estava fazendo um negócio saindo do Dropbox para o Google Drive descobri que eu tenho que fazer o caminho de volta então assim estou mais preocupada ainda mas foi muito bom Humberto muito obrigado também a MIF continua à disposição de todos vocês e espero ter contribuído e levar um pouquinho mais de informação das nossas florestas aí produtores de madeira obrigada nossa muito bom muitas notícias boas Adriana obrigado por começar nossa manhã com uma agenda tão positiva viu eu queria desculpa Humberto te interrompi não vai lá por favor queria aproveitar a oportunidade então mais uma vez para agradecer não só o convite como também os demais palestrantes foi ótimo eu fiquei aqui ouvindo atentamente a explanação de todos eles porque com todos eles eu aprendi eu tentei sintetizar aqui minhas reflexões porque eu vi que a gente já estava chegando a três horas de evento imaginei que pudesse estar cansativo mas eu espero que eu tenha conseguido compartilhar algumas das minhas angústias atuais e que ajude a gente a pensar junto nessas dificuldades os desafios que existem que são desafios da vida real e que a gente precisa encontrar soluções adequadas para eles daqui para frente muito obrigado obrigado gente obrigado Vitor excelente tarde para todos vocês aí grande abraço obrigado tchau tchau Obrigado.